O Triverio fez os dois gols da vitória lá por 2x0 da equipe mexicana na ocasião, e aí nas oitavas o Grêmio seria eliminado pelo Rosário Central, inclusive na época treinado pelo Eduardo Cudê, que hoje é treinador do Inter. As coincidências do mundo da bola. Então, Brunão, podemos esperar um jogador de movimentação e um jogador que lembra um pouco o Germancano no aspecto que não precisa de domínio para chutar. Se vinha na perna esquerda ele chuta, se vinha na perna direita ele chuta, se vinha para cabecear ele cabeceia, se precisar da bike ele vai dar bike, voleio. É um atacante que tem um repertório bem interessante, por isso que ele chega para esta temporada como o principal nome do The Strogritz e também fazendo uma ressalva para o Raskaita, que é um jogador que normalmente consegue dribles, consegue jogadas individuais e normalmente deixa o Triverio também em condições melhores para conseguir os seus gols. Vamos lá, o destaque gremista para esta noite é o camisa 32, jovem da base, tem 19 anos. O nome dele é Natan Ribeiro Fernandes, conhecido como Natan Fernandes, somente excluiu seu Ribeiro, nascido em 16 de fevereiro de 2005 em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Ele que tem 1,76 de altura, é ponta direita, destro atacante também, tem contrato com o Grêmio até 30 de junho de 2028, atuou em duas partidas nesta temporada, ainda não conferiu gols, mas como hoje o Grêmio vem com essa equipe totalmente alternativa, o nosso comentarista deu destaque especial para Natan Fernandes. Lê Lê, Natan Fernandes é o nome do lado tricolor, atacante, um golzinho só na temporada, mas é um cara que a torcida do Imortal, a torcida tricolor, coloca muita fé. Exato, Natan Fernandes é um atleta que começou muito bem a temporada, sendo um jogador diferente do que vinha tendo à disposição Renato Gaúcho em seu elenco. A temporada gremista inicia com Soteudo fazendo bons jogos, Soteudo se machuca. E aí o Grêmio, com a saída do Ferreirinha, tinha problemas para encontrar jogadores agudos, jogadores de profundidade que pudessem dar aquela agressividade costumeira da maneira como joga os times comandados pelo Porta Lupe. E o Natan Fernandes apareceu como essa solução. E aí ele fez bons jogos neste aspecto, principalmente pelo lado direito, jogador de um bom um contra um, um atleta que inclusive tem uma multa recisória para o futebol exterior de 300 milhões de reais. O Grêmio deposita muitas esperanças nele. E ele demonstrou neste início de temporada que pode sim ser bastante útil e até mesmo brigar por uma titularidade. Só que aí justamente por essa transição de você ser uma promessa para buscar cada vez mais em ser uma realidade, ele deu uma oscilada. Aí ele caiu um pouco de nível. E para o azar dele, chega o Pavon, que parecia que já estava no Grêmio há três temporadas. Incrível o quanto a adaptação do jogador argentino caiu como uma luva nesse contexto desse 4-2-3-1 barra 4-3-3 que o Grêmio tem com seus titulares e provavelmente também vai ter algo parecido no duelo de hoje. Só que mesmo assim, mesmo ele tendo perdido essa vaga da equipe titular para o jogador argentino, é um atleta muito importante, ainda mais nesse Grêmio que tem muitos problemas de recomposição. E é um elenco que o próprio Renato Gaúcho cansa de falar que é enxuto e espera cada vez mais contratações da diretoria para que o Grêmio não só brigue pelos títulos, mas que também tenha uma campanha parecida no Brasileiro de 2024 com a que teve em 2023. Então, Brunão, ainda mais se tratando de uma equipe alternativa, ainda mais se tratando de um duelo em que o Grêmio não tem os seus principais nomes, o Nathan Fernandes é um jogador que pode sim ser a diferença para ou o Grêmio buscar um empate ou quem sabe conseguir uma vitória que seria espetacular, ainda mais com a equipe alternativa que vai hoje. É isso, está aí o nosso Lelê trazendo as primeiras visões dele também sobre os atletas. Agora, vamos dar uma passada nesses grupos aí da Libertadores, aí vamos colocar na tela. Ô Diego, você passa para a gente aí os grupos, vai estar na tela aí, você passa para a gente do grupo A até o grupo H, por favor. Vamos lá, então. O grupo A, ele vem com Alianza Lima, Serro Portenho, Colo Colo e Fluminense. O Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, encabeça o grupo A. O grupo B vem com Barcelona de Guayaquil, Cobressal, São Paulo e Tadjeris. Por enquanto, nenhum jogo ainda destes dois primeiros grupos. Grupo C, Estudiantes, Grêmio, o Atipato e o The Strongest, por enquanto também ainda não começaram os jogos deste grupo. Grupo D também, Botafogo, Júnior de Barranquilha, LDU e Universitário. Grupo complicadinho para o Botafogo. Pode rodar aí, Brunão, para os próximos grupos, para a gente trazer as informações aqui também para o nosso ouvinte. Grupo E vem com Bolívar, Flamengo, que já vai vencendo o Milionários por 1 a 0, o Milionários e o Palestino. Esse é o grupo E. Grupo F, Independiente Del Valle, Liverpool do Uruguai, Palmeiras e San Lorenzo. Grupo G vem com Atlético Mineiro, Caracas, Penharol e Rossário Central. E depois o grupo H, fechando a chave de grupos, os grupos da Libertadores, vem com Deportivo Tátira, Libertar Nacional do Uruguai e River Plate. Então, hoje nós começamos os jogos das fases de grupo. Já tem jogos rolando, já tem bola rolando. Falamos agora há pouco do Flamengo, que vai batendo o Milionários por 1 a 0. O Belgrano vai empatando em 0 a 0 com o Internacional. O Barcelona de Guayaquil abriu 1 a 0 no Cobressal agora. E o Nacional do Paraguai vai perdendo em casa por 3 a 0 para o Argentino Júnior. E o Nacional do Paraguai vai perdendo em casa por 1 a 0. e aí e aí e o e aí Então, Brunão Eu entendo Inclusive, é algo Até para se preparar Para o duelo de hoje Eu acompanhei muito nos últimos dias A imprensa gaúcha Qual era a visão dela sobre esse grupo do Grêmio E a gente sabe que Principalmente a mídia gaúcha A mídia mineira Ainda mais por terem As suas principais forças em dois clubes Midiaticamente falando Normalmente tudo é mil maravilhas Enaltecer ao máximo Seja o lado azul Seja o lado vermelho Ou em Minas, seja o lado azul ou o lado alvinegro Só que é uma unanimidade Que o grupo do Grêmio é difícil E eu não encaro assim Eu vejo que o grupo do Grêmio é extremamente acessível O problema é o próprio Grêmio Que é uma equipe inconstante Principalmente delas fora de casa Mas por exemplo Temos um do The Strongest Que começa mal a temporada Mal que eu digo No aspecto de como terminou Tem um detalhe Que o técnico Desculpa O técnico da temporada passada O Cabaridias Ele deixa o comando O comando da equipe E não é que ele deixou Para ir para um outro clube Ou deixou para que ele saísse Do próprio The Strongest Ele sai do comando técnico Para justamente ir para um cargo administrativo Fazer essa transição E aí por conta disso O The Strongest Que é o campeão Boliviano de 2023 Acaba fazendo Essa mudança forçada No comando técnico E nitidamente Até pelo fato De terem sido apenas Seis jogos até então É um The Strongest Que você ainda não sabe Como se desenha Se é uma equipe Extremamente ofensiva Se é uma equipe Que vai ser Uma equipe mais defensiva Contra os principais times Reagiu bem Contra o Bolívar Foi um 4x4 E um 2x1 Ou seja Mostrando força No principal clássico Só que ao mesmo tempo Em duelos mais fáceis Em tese Não conseguiu render Tomando um 5x1 Do San Antonio Que é uma equipe Caracterizada como pequena Dentro do ímpeto boliviano Então The Strongest Extremamente oscilante E podendo inclusive Demonstrar isso hoje Na altitude Contra os reservas Então Então Primeiro lado É essa questão Do The Strongest Do outro lado A Chipato O futebol chileno Vive na minha opinião A pior fase Desse século Tranquilamente É tanto que Qual foi a última vez Que o time chileno Chegou em uma semifinal De Libertadores Ou até mesmo Em quartas de final De Libertadores É difícil Lembrarmos O último Que ocorreu Foi o Colo-Colo Justamente em 2018 No qual Ele até eliminou Corinthians E enfrentou O Palmeiras E aí Opa Tá dobrando A voz Do Leandro aí E tá difícil A compreensão Pro nosso ouvinte Vamos Não sei O que que pegou aí Mas ele tá falando E tá vindo duas vezes A voz dele Não sei se é pra mim Aqui só Mas acho que Pro nosso ouvinte Também Fala aí Leandro Tão me ouvindo bem? Agora sim E uma vez só Pior que pra mim Não tava Parece até Perdão Valeu Valeu Em sexto ou sétimo Os piores E tem um estudiantes Aí a gente tem uma força Só que estudiantes Também não começou Tão bem o campeonato argentino Estudiantes Inclusive não se encontram No G4 E é um estudiantes Que neste momento Está na sétima colocação Então, Brunão Fazendo esse recorte Desse grupo Eu vejo que É muito acessível Pro Grêmio Porque são três equipes Que não vivem bem Dentro dos seus países E se caracterizarmos O futebol boliviano O futebol chileno Não são tão parâmetros assim E ainda mais Com o The Strong E o Ashpah Tendo dificuldades nele E sem falar Do campeonato argentino Que aí sim A gente pode entrar Num consenso De que é algo Que podemos colocar Em parâmetro Comparando ao nosso futebol Mas mesmo assim Não é o estudiantes Que lidera e dá show Pelo contrário É o estudiantes Que tem problemas Inclusive em duelos Fora de casa Então eu vejo o Grêmio Passando E assim Sendo líder Brunão Vamos lá Eu acredito que o fiel da balança É exatamente o The Strongest Ver quem que vai perder ponto Pro The Strongest Porque ele pra mim É o fiel da balança Até por conta Da altitude E dos jogos Complicados Que muitas vezes Imprime as equipes brasileiras Porque o Estudiantes E o Grêmio Devem passar Agora eu não sei a ordem Que cada um vai passar Precisa ver como o Estudiantes Vai render Na Libertadores O Atipato Acredito que vai ser A equipe mais fraca Desse grupo E o The Strongest Vai ser aquele fiel da balança Se ele tirar ponto Do Grêmio Ou tirar ponto Do Estudiantes Aí vai dar uma equilibrada Boa Mas eu acredito que o Grêmio Deve passar Sem tantas complicações Assim A não ser que Tenha dificuldades Com jogadores do elenco Com lesão E tudo mais Porque o Renato Tem alguns desfalques Pra hoje Então tem algumas Alguns jogadores Que vão fazer falta Pra esse time do Grêmio Que podem voltar Podem se recuperar Ao longo da competição E agregar Ao Imortal Mas por enquanto Acredito que o Grêmio Não deve ter Muitas dificuldades Pra se classificar Não sei se em primeiro Ou em segundo Mas deve passar Nessa fase de grupos Bruno Bruno Deixa eu só agregar A gente tá falando Do The Strongest O The Strongest Ele tá há 18 dias Sem jogar E a última partida Ele perdeu Pro Real Tomaiapo E por enquanto Nas seis partidas No Bolivianão Ele tem três vitórias Um empate E duas derrotas Está no meio da tabela Tem dos seis jogos Ele De 16 times Na tabela Ele é o oitavo Tá exatamente No meio da tabela O nosso Bravo The Strongest No Bolivianão Muito bem Então Tá aí As primeiras informações Lelê Tem aí Os destaques Do Dessa primeira rodada De Libertadores Sul-Americana Pra gente passar Pra gente passar No nosso girão Opa Temos sim Brunão E vamos iniciar Pela Libertadores Neste momento Está ocorrendo Duas partidas O Cobressal Inclusive É do grupo Do São Paulo Vai sendo derrotado Em casa Para o Barcelona De Guayaquil 1x0 O Flamengo Com um jogador a mais Vai vencendo Milionários Fora de casa Gol De pênalti Do Pedro Além de The Strongest Grêmio Teremos ainda Na noite desta Terça-feira Deportivo Tátira Contra o River Plate E Universitário Contra A LDU Agora Pela Sul-Americana Brunão Teremos também Duelos importantes E já está acontecendo Um duelo importante Com equipe brasileira Em campo O Internacional Vai empatando 0x0 Contra o Belgrano Duelo ocorrendo Na Argentina O Nacional Do Paraguai Vai sendo derrotado Por 3x1 Pelo Argentinos Juniors A equipe Paraguai Jogando em casa E os argentinos Conquistando essa Importante vitória Fora de casa Vale ressaltar que Fazem parte Do grupo Do Corinthians Mais tarde Às 21h30 Dois duelos Envolvendo brasileiros O esportivo Ameliano Irá encarar O Atlético Paranaense Duelo no Paraguai E o Corinthians Fora de casa Encara o Racing Do Uruguai Duelo Que será Jogado em Montevidéu E para fechar Como é normalmente Os jogos No Peru Às 23hs Teremos César Teremos César Hoje com diversos Diversos jogos contra times brasileiros e também o Grêmio contra times bolivianos, tá? Então, o The Strongest contra o Brasil foram 38 jogos com 11 vitórias, 4 empates e 23 derrotas. The Strongest marcou 43 vezes e sofreu 75 gols. O último jogo contra brasileiros, inclusive, venceu o atual campeão da Libertadores por 1x0 na edição do ano passado da Libertadores. O Grêmio contra bolivianos tem 12 jogos com 10 vitórias, nenhum empate e duas derrotas. Marcou 25 vezes e sofreu 11 gols. A última partida contra um boliviano, inclusive, foi em 2011 e o Grêmio perdeu por 3x0 para o Oriente Petroleiro. O último triunfo do Grêmio jogando na Bolívia pela Libertadores foi contra o Aurora pela mesma competição continental no ano de 2009. Na partida da época, Jonas abriu o placar para os comandados de Celso Rotti. Os bolivianos empataram no começo do segundo tempo e o meia tcheco decidiu o enfrentamento em cobrança de falta de longa distância. Na bola parada, o chute não saiu com tanta força, mas o goleiro rival deu uma força para o camisa 10 e o ídolo gremista Nolance. Jogando na Bolívia em regiões com mais de 2.200 metros, o Grêmio tem 8 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. O Lelê sempre tem aquela coisa de jogar contra time boliviano, por mais que o Grêmio nunca encarou o Strongest, a gente sabe que jogo em La Paz é complicado, tem altitude, o pessoal que corre mais não vai conseguir correr tanto. É uma dificuldade, o pessoal fala que tinha que ser proibido jogar em La Paz, os outros dizem que se o Mbappé jogasse em La Paz ele não aguentaria jogar 20 minutos. É uma dificuldade, talvez seja o principal, talvez o craque da equipe boliviana, sendo um pouquinho sádico, talvez o principal craque da equipe boliviana seja a altitude ou Lelê? A 3.637, então não vai ser brincadeira não, o Grêmio vai ter bastante dificuldade, inclusive com o área e com a bendita da altitude que é sempre a camisa 10 dessas equipes. É isso aí, Lelê. E aí, hein? É o camisa 10, como bem disse o Diegão? Com certeza, com certeza. É tanto que na história, qual foi a equipe boliviana que venceu uma Libertadores? Não teve. Aliás, a Bolívia tem dificuldades para ficar em nono nas eliminatórias para as Copas do Mundo, que dirá brigar ali por uma vaga. E muito é por conta disso, porque os duelos fora de casa não conseguem, e na Libertadores idem. Inclusive, Brunão, tem uma estatística que exemplifica muito do que estamos falando, do quanto a altitude é um ponto muito positivo para as equipes bolivianas e automaticamente o jogo fora de casa é totalmente desconfortável. O The Strongest contra equipes brasileiras tem 19 jogos, 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Ou seja, é um aproveitamento muito bom de ter vencido mais da metade das partidas disputadas e o que chama atenção é o número de gols. São 19 jogos e 36 gols marcados. É uma média muito boa de você ter ali enfrentamentos contra equipes de qualidade, mas que sentem essa questão da altitude e aí você acaba aproveitando tanto as questões de finalização de fora da área. Mas tem um outro detalhe, é que desses 36 gols marcados do The Strongest contra equipes brasileiras, 52% foram no segundo tempo. E aí não é coincidência, porque se no primeiro tempo já tem uma dificuldade natural de uma equipe, aliás, de atletas que não são acostumadas... ... Então, os treinadores de outros países podem ter um pouco mais de condições de não só ficarem com risco e plegadas, ou mais necessariamente de derrotas, mas que muitas vezes aquele zero a zero que tem empate com o Pai, e se enrolando até o final, uma outra posição pode ser o suficiente para conseguir até mesmo a defesa. Então, também, o The Strongest sofreu 26 gols nesses 19 jogos, ou seja, historicamente, é uma equipe que tem a atitude como seu princípio, os números mostram isso, e a maior derrota foi para o São Paulo, mas foi em Sul-Americana, por 4 a 1, duelo em 2023, só que tem um outro detalhe, em Libertadores, a pior derrota do The Strongest foi 2 a 0, e aí foram duas equipes paulistas que fizeram esse resultado, o Corinthians em 2023 e o São Caetano em 2004, esses foram os piores resultados da equipe Boliviano em Libertadores, quem sabe, né, Brunão e Diegão, o Grêmio não consiga hoje, igualaram ou passaram? Muito bem, vamos chegando aí, 20 horas e 45 minutos, daqui a pouco o início da partida, vamos dar moral a quem nos dá moral, a galera que está aqui nos comentários acompanhando a transmissão com a gente, o pessoal aqui ligadinho, ligadinho, você também pode participar conosco, Igor Henrique está pedindo para a galera deixar o like, deixa o seu like, hein, estamos com 40 likes, vamos até 50 likes antes do início da partida, deixa o seu like, você que não deixou o seu like, é de extrema importância, Thiago Barros, jogo difícil para o Grêmio, é um jogo complicado, Paulo Arnaldo, Libertadores no bate-fundo esportivo, valeu PA, Carlos Santana, será que vai faltar fôlego para o Imortal, é o que a gente estava falando, o Guga Araújo, que sobe fôlego para o Imortal na atitude, é o que a gente estava falando agora, exatamente sobre isso, da questão do fôlego, se o Grêmio vai conseguir aguentar os 90 minutos jogando na altitude de La Paz, Daniel Soares também conosco, o Kaique Andrade, hoje o Imortal passa mal, Eliana Paulino está dizendo que vai ser 3x0 para o Grêmio, a Mauri Ferreira falando que eu sou fera, estamos junto a Mauri, o Bruno Gamer falando que vai mostrar o jogo, não, aqui a transmissão apenas em áudio, mas compareça aqui conosco, fique ligado aqui, não tem delay, fique aqui com a gente, que a gente vai estar na frente da detentora, então vem com nós, participa com a gente, dessa transmissão esportiva, de Strongest e Grêmio, e deixe o seu like, e para você, aí que está conferindo, a tela do nosso, você que está ligado no nosso Youtube, participando da nossa, jornada esportiva, convido você a parte, a entrar no nosso link da Bet Nacional, você fazer o seu cadastro na Bet Nacional, pelo link fixado nos comentários, os 20 primeiros ganharão 5 reais para darem seus palpites, além disso vai fazer parte do nosso grupo VIP, com dicas diárias de palpites, com os melhores especialistas do mercado, e muito mais, você compareça, tem a chance aí, de você fazer uma graninha, na Bet Nacional, sempre lembrando, com responsabilidade, e não utilize um dinheiro, que vai te faltar no fim do mês, aquele dinheiro que você vai utilizar, para comprar mistura, para fazer um agrado para a namorada, para pegar o busão, não, use um dinheiro que você, vai se divertir só com ele, que não vai te fazer falta no final do mês, jogue com responsabilidade, jogue com segurança, na Bet Nacional, a Bet do Vinícius Júnior, e a Bet dos Brasileiros, já sabe né, profetize aí, quer ganhar 5 reais, e apostar na Bet Nacional, clique no link fixado no chat, fale com o nosso suporte no WhatsApp, 20 horas e 48 minutos, você ligado aqui no Bate Fundo Esportivo, curtindo mais uma grande transmissão esportiva, vem com a gente, o Lele, chegando próximo do início da partida, o Grêmio, acredita que existe uma pressão, pelo lado do Imortal, por conta desse tempo, desse tempo afastado da competição, o Grêmio que nos últimos anos, esteve acostumado a jogar a Libertadores, que esteve presente, aí durante a competição, e volta depois de 3 anos, depois de passar na Série B, existe uma pressão sobre a equipe do Grêmio, do Renato Gaúcho, que já foi campeão nessa competição, Lele? Pressão existe, mas o que pode ajudar o Grêmio, foi o que ajudou o Fluminense, hoje no futebol brasileiro, se você não for o Flamengo ou Palmeiras, você não é o principal favorito a vencer a competição, o Fluminense, inclusive o Diniz, citou isso contra o Olímpia, quando ele se classifica contra o Olímpia, ao ser perguntado, se o duelo do Flamengo, influenciou a maneira como ele analisou a equipe paraguaia, além dele ter explicado os motivos que fizeram o Fluminense passar, o Diniz cita que, contra o Olímpia, o Fluminense não foi o grande favorito, mas o Flamengo contra o Olímpia foi, e aí os paraguaios se motivaram mais, foi uma mobilização maior, e no duelo contra o Ful, ele não enxergou isso, ele viu algo um pouco mais parelho, e aquilo acabou beneficiando, não só no duelo do Maracanã, mas também no duelo lá em solo paraguaio. Então, fazendo esse comparativo ao Grêmio, o Grêmio tem sim a pressão, a torcida do Grêmio quer, mais uma vez que a equipe vença o título continental, e vai cobrar muito de sua equipe, independente contra quaisquer que seja o adversário, só que tem esse detalhe, de um ímpeto geral, se o Grêmio cair nas oitavas, se o Grêmio cair nas quartas, é algo natural, é algo que vai ser falado, vai ser contestado, mas ao mesmo tempo terá ali uma compreensão, porque não é um elenco que encaramos já desde o início, que é um dos grandes favoritos, acaba sendo pelo contexto, mas nome por nome tem outras equipes melhores, inclusive, se tem Palmeiras e Flamengo, até o Atlético, para mim está acima do Grêmio, nesse quesito técnico, e até mesmo o Fluminense, então assim, o Grêmio hoje, ele corre por fora, até quando só elencamos os brasileiros, que são os favoritos, só que, é essa linha pênue, é o Grêmio que tem a prescrição, por conta de sua história, por conta de suas conquistas, e por conta de ter um Renato Gaúcho, que a gente sabe que em Libertadores, ele tem ótimos desempenhos, finalista com Fluminense, campeão com o Grêmio, semifinalista em 2018, e também em 2019, só que, tem o outro lado, que é um Grêmio que pode se beneficiar, de não ser o grande favorito, já que temos Palmeiras, Flamengo, o Atlético, o Fluminense, enfim, sem falar do River Plate, que acaba sendo o principal nome, fora os brasileiros. Bruno, diga lá. Acrescentando, o Renato Porta Lupa, inclusive, é o treinador, com mais vitórias, na história da Libertadores, ele tem 50 vitórias, nesta competição, ele com a classificação do Flamengo, na ocasião, para a final, ele ultrapassou, o outro treinador, que estava ali, em primeiro lugar, não tem o nome aqui, nesse exato momento, mas ele, se tornou treinador, com mais vitórias, na história da competição, com 50, conquistas, de 3 pontos, na, joga, contabilizando, as três equipes, Fluminense, Flamengo, e Grêmio, tá? muito bem, tá certo, vamos fazer o seguinte, chegando já próximo, da hora do jogo, vamos, Brunão, desculpa te interromper de novo, tem gols, tá? O Milionários empatou com o Flamengo, mesmo com um a menos, o Cobressal empatou com o Barcelona de Guayaquil, um a um também, e o Nacional do Paraguai, diminuiu, contra o Argentino Júnior, está jogando em casa, estava 3 a 0, para o Argentinos, e agora já está 3 a 2, tá? Então, por enquanto, seguem esses jogos aí, nos acréscimos, da segunda etapa, mas o Milionários empatou, o Cobressal empatou, e o Nacional do Paraguai, diminuiu. Tá aí, então, os jogos aí, Libertadores, Sul-Americana, tudo vai rodo, E você vai curtindo tudo aqui, no Bate Fundo Esportivo, este grande jogo, aqui, da Libertadores, da América, que vai começar, faltando aí, pouco menos, de 8 minutinhos. Vamos fazer o seguinte, vamos passar as escalações, das duas equipes, começando, com o time da casa, que não foi campeão continental, nenhuma vez, mas, que já, tem muita história, na Libertadores, por surpreender, as equipes grandes, são 13 títulos, bolivianos, uma equipe, de extrema tradição, e que hoje, quer começar, a Libertadores, com, o pé direito, querendo, surpreender, a equipe, aliás, me desculpe, são, 16, títulos, de primeira divisão nacional, e, mais diversos, títulos, de copa, de clausura, de apertura, e, por aí vai, meu caro, Diego Machado, vamos às escalações, do Strongest, a equipe boliviana, aqui no Batifundo Esportivo, vamos lá, que trilha de suspense, é o hino do, do Strongest, eu juro, eu juro que é o hino do Strongest, eu juro pra você, parecia uma trilha de suspense, de um filme, bom, vamos lá, The Strongest, do treinador Pablo Lavajem, que disputa apenas, sua segunda, Libertadores, vem com 13, Guilherme Vizcarra, 2, Daniel Rojas, 5, Adrian Jusino, 8, Luciano Ursino, 19, Michael Ortega, 11, Henrique Triverio, 14, Diego Waiar, 15, Maxi Kairi, 18, Rodrigo Ramadio, 30, Jaime Arrascaíta, e 35, Daniel Lino, Esses são os 11 iniciais, comandados por Pablo Lavalem, do The Strongest. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein, hino nas, ó, eu já, eu já, já teve hino aqui ao estilo hip hop, do Águilas Doratas, já teve hino com funk, hino do Naldo Bene, no Água Santa, com participação de cantor bota, mas o hino ao estilo terror, é a primeira vez que eu vejo, na minha vida, cara. para a nossa transmissão, você estava acompanhando aí, os nossos parceiros, você que está aí, na live do Grêmio, com a gente, você estava acompanhando, os nossos parceiros, e passa agora, é, a acompanhar já, a nossa transmissão aqui, depois desse empate do Flamengo, e aí, eu vou pedir para o nosso querido Jorge, já deixar tudo pronto, na estrutura aí, e fica tranquilo, fica tranquilo, que a gente vai resolvendo por aqui, a gente, você viu agora há pouco, a escalação do Grêmio, a gente, você está vendo nesse exato momento, na tela, é, como as duas equipes estão, estão preparadas, como essas duas equipes vão entrar, e a gente vai, 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 vai começar, galera, que jogo é esse? É a estreia do imortal, o Grêmio copeiro, de volta na Libertadores, o lugar onde ele nunca tem que sair, é um dos times que mais jogam competição, e é sem sombra de dúvidas, um dos times que mais sabe jogar essa competição, a gente já pode, já vai encerrar aqui a live do Flamengo, já pode encerrar, já vamos fazer a transmissão, para você que estava acompanhando o Flamengo, muito obrigado, e para você que está no Grêmio, também já está acompanhando a gente aqui, a live já vai, já está começando, já estamos ativos, já tem mais de mil pessoas aqui, acompanhando esse pré-jogo, e vai começar a partida, o Grêmio que vem escalado, você está vendo aí na tela, a escalação do Grêmio, você está vendo aí na tela também, esse esportivo Ameliano, um time que vai jogar no estádio, The Strongest, desculpa, o Ameliano é o atleta paranaense, o The Strongest, o time do estádio Fantasma, é isso mesmo, aí eu acho que no ano de 2006, foi registrada uma partida da Libertadores, e a gente teve um fantasma, que estava correndo no estádio, esse fato é marcado, daqui a pouco, depois vocês podem pesquisar, depois, depois, vocês podem fazer uma pesquisa aí, e vocês vão ver, o fantasma do The Strongest, correndo aí, no jogo que estava acontecendo, na Libertadores de 2006, pois é rapaz, é com o fantasma e tudo, mas eu não quero saber, eu quero que o Grêmio vença, eu quero que o Grêmio vença, para a gente ter brasileiro vencendo na Libertadores, o Flamengo empatou, deu ruim para o Flamengo, estava ganhando por 1x0, gol de pênalti do Pedro, e acabou tendo um empate, isso aí no jogo do Mengão, agora tem o jogo do Inter, que também está 0x0, o Borré perdeu 75 gols, na cara do gol, o bicho botou em cima do goleirão, consagrou o goleirão lá no jogo do Inter, do rival, e agora é o Grêmio, o brasileiro, o único brasileiro, que pode garantir vitória na Libertadores, hoje, nesse estádio, contra o The Strongest, é um adversário difícil, além de tudo, ainda tem a altitude, quem estava com a gente mais cedo, foi acompanhando, e viu o quanto é complicado jogar na altitude, a gente explicou todos os efeitos no corpo, e aí a gente já tem aquela última movimentação, e você torcedor, vai se preparando, vai se preparando, porque o jogo vai começar, as equipes estão ali no centro do gramado, fazendo aquela última checagem, as equipes vão ali, se reunindo, fazendo aquela última oração, aquela corrente para frente, a gente está a dois minutos do início do jogo, o árbitro está ali, conversando com um, conversando com o outro, nesse exato momento, foi feito torce agora, e as duas equipes foram invertidas, digamos assim, as duas equipes foram, as duas equipes foram, mudaram de lado, porque, enfim, a gente já vai começar, o árbitro já está dando aquele apito, já está colocando todo mundo, porque a gente vai ter aí, um minuto de silêncio, em homenagem ao Osvaldo Domingos Dib, ele é o técnico mais vencedor, lá do futebol paraguaio, venceu três Comebol Libertadores, Copa Intercontinental, enfim, é uma justa homenagem, ao Osvaldo Domingos Dib, um dos futebolistas mais famosos aí, do Paraguai, que infelizmente nos deixou, e está tendo essa homenagem aí, e aí você já vai vendo, tudo, absolutamente tudo, que cerca esse jogo, que traz muita emoção, que traz muitos detalhes, que traz muita situação, as equipes já estão em campo, a bola já está no centro do gramado, um minuto de silêncio, já foi respeitado, o árbitro agora, nesse momento, aponta para os goleiros, pergunta como é que está a situação, está tudo bem, grande, está tudo bem, e eu passo a bola para ele, o nosso, Williams Martins, autores do árbitro, a bola já está rolando, para Libertadores, agora estreia do Grêmio galera, lá vem aí o Destrungas, que tem a posse de bola, o time da casa, joga a bola na câmera de defesa, a bola vai ficando um pouco mais atrás, por aí o Adrian, Adrian vira a bola, joga na quarta zaga, agora tenta para o campeonato, que a bola está no meio, jogada na frente, agora vai de lado para o outro, a bola fica com o Michel, é o Ortega, ele consegue mandar, na esquerda, a gente ali na lateral, tabelinha, acontece, chega para o demarcação, para cortar, escanteio, já chega no escanteio ali, a equipe do Destrungas, está querendo, vem bola parada JP, a primeira ação ofensiva do jogo, é da equipe da casa, chegando pela ponta esquerda, tem bola parada, vai tentar o jogo aéreo, está indo ali para a cobrança, o Michel Ortega, com a 10, beleza então, vem aí da esquerda para a direita, a bola vai ser levantada, a perna direita, dentro da grande, era a primeira trave, a zaga, tirou, aí vem de novo, mais uma bola, para a equipe do Destrungas, para ver um cruzamento, na grande área, tira a zaga, mais uma vez, afasta, aí briga, dentro da grande área ali, mas, aí terminou fazendo a falta, o Lino, chegou totalmente errado, Clédson Silva, é, o Lino subiu por ali, mas forçou a carga, sobre a defesa, do Grêmio, e o Juan Benítez, em cima, do lance, o Paraguaio, marcou, a falta, e, des raiva, da grande área ali, o Paraguaio, o Saru, e villosa, o Moina, o site, e lisi, Linosanu, o bara, countless ещё chances, o terminal do Gillar, e vai, Today we esta, e vou, e vai, e vai, Começa encontrando alguma facilidade pelos lados do campo A primeira ação ofensiva foi pela ponta esquerda Agora pelo lado direito A jogada individual terminou saindo muito bem Vai novamente por ali O Ortega para a cobrança do escanteio Beleza então Levantamento para a grande área Toque de cabeça para fora Chegou com perigo agora Bola para fora Tentou cabecear no contrapé do goleirão Mas a bola subiu demais Passou por cima do travessão Chegou mais uma vez Tiro de meta para a equipe do Grêmio O Cléodson Silva É a cobrança do Ortega Sempre ele né E aí subiu mais alto por ali O ataque da equipe do Dei Strong Cabeceou sobre o gol do goleiro Marquecinho da equipe do Grêmio Beleza então Vai ser cobrado aí o tiro de meta Ele já manda posicionado no cobrança Sobe Fernandes por ali Pede a jogada Provaça indo para o lateral Perto do Renato Gaúcho Ali na área técnica E jogador do time boliviano Fica ali no chão Parado o jogo Fernandes chegou pelo alto Teve uma força desproporcional ali E ele acabou caindo de mau jeito Pois é e para a galera que está chegando Nesse link Guilherme Honorato Germano Melo Maria Araújo Um salve também para o Cláudio Bezerra Para o Bruno também Que está por aqui Galera vai deixando o like A gente agradece demais A presença de todos por aqui Alguns que vieram em imigração Do link lá do jogo do Flamengo A estreia do Flamengo contra o Milionários A galera também que estava aguardando Dulciosamente essa estreia do Grêmio Beleza é verdade Estreia do Tricolor Pela Libertadores Galera 0x0 3 minutinhos Quase 4 3 minutinhos Vai aí pelo lado esquerdo A cobrança de lateral Lançamento na frente Grandiara Chega a zaga para tirar A entrada de Grandiara Tenta ficar com a bola de novo A equipe do Grêmio Vai lutando por ela Fernandes vem lutar Manda a bola de casquinha na frente Vai sobrar para o JP Tira a zaga por ali A prova vai ficar de novo Pela meia esquerda Ainda trabalha a equipe do Grêmio Boa bola na frente Para o Fernandes Pico de Grandiara Ele vai ao fundo Vai tentar fazer o cruzamento Tentou dar uma caneta Para cima na marcação Pediu escanteio E ele deu Escanteio para a equipe do Grêmio Lado esquerdo Agora a bola parada É para o Tricolor Cladisson É, boa tentativa por ali Pelo lado esquerdo Chegou o Daniel Rojas Na marcação Mandou a bola para a linha de fundo Escanteio para a equipe do Grêmio Primeiro aqui pelo lado esquerdo Natan na cobrança Beleza então Natan para fazer a cobrança Camisa 14 Pé na direita Levantou Tira a zaga Afasta para ali Dentro da meia Perto da meia lua Na verdade A bola vai ficar no campo da ofensiva De novo Para a equipe do Grêmio Apertura na direita Todo pelo câmbio de ataque Agora desce o Tricolor Vem lançamento Para dentro da grande área Fernandes vai receber aqui Do lado esquerdo A bola quicou demais Mas ele não conseguiu pegar Não conseguiu Perto da bandeirinha Descanteio A bola vai saindo agora Aos 5 minutos Só tiro de meta Tiro de meta Para a equipe do The Strongest Que já cobrou Tem peça também JP A gente não pôde fazer Um longo pré-jogo Para esse grande confronto Mas o Grêmio Com várias peças alternativas O Grêmio Com várias movimentações Para esse confronto E vai tentando Mesmo assim Não sabe pontuar Fora de casa Diante desses jogos Beleza então Que vem pelo lado direito Bola tocada na frente Agora vem jogar por ali O Jaime Jaime é Rarrascaeta Quase é Rarrascaeta Mas é Rarrascaeta A bola vai ficar Aqui pelo lado esquerdo Tenta fazer cruzamento A equipe do The Strongest Não consegue Chega pelo bico de Grandiara Marcação Vai mandar para lá na frente Agora conseguiu a tabelinha Perto do bico de Grandiara Chega para ali A zaga para atirar Atira Natan Natan faz o passe à frente Agora tenta o contra-golpe Bola solta na esquerda Agora vem aí o Fernandes Forte demais Pelo lateral Tenta armar contra-ataque rápido Que o Jotape Galvão Não deu certo não A bola foi forte demais Mas era uma boa saída É uma boa ideia Para a equipe do Grêmio Esse contra-golpe rápido Né, Clédson? Isso E pelo lado esquerdo Pelo lado esquerdo Ô William Só complementando Só complementando A informação do JP O Renato Gaúcho Ele não levou nenhum titular Para esse jogo de hoje Jogadores reservas Jogadores da base Que estão aí Dando total prioridade Para o jogo Do próximo final de semana Pela final do Gauchão Contra o Juventude O Grêmio que empatou O jogo da ida Lá em Caxias Em 0x0 Beleza então Em busca do título A equipe do Grêmio É o título Gaúcho Vai poupando Nessa primeira rodada De Libertadores Mas a equipe do Destrangles Tem a força de bola E joga pelo campo de defesa Lá do esquerdo Sai com a bola dominada Vai virar de um lado Para o outro Está por aqui O Jaime pedindo Ele recebe Lá do direito Já à frente da linha Divisor do gramado Bate para cima Bate para cima da marcação Chegou o corte Na hora certa Estava ligado por ali Wesley para atirar Tirou Mandou para na frente Agora desce para a esquerda Fernando estava pronto Para receber Mas abrocorreu demais Saiu para o lateral Lateral para ser cobrado Rapidinho Tem pressa também Daniel já cobrou Para a equipe boliviana Toca para um pouco mais atrás Agora vai ficar perto do meio O campo na frente Para receber ali O Michel Ortega Ele faz um giro Para cima da marcação Pressionado Ele volta para um pouco mais atrás Recomeça para ele Compre a defesa Até chegar no Adrian Adrian domina Pelo lado direito Faz o lançamento um pouco mais à frente Perto do Bicu de Grandinara Aí a proteção fez O Triveiro não conseguiu pegar Porque estava bem marcado Agora passou Foi direto para o tiro de metá Passe de bola da equipe do Grêmio JP É um forte abraço aqui Para o Ronaldo Viana Também para o Cláudio Bezerra Para o Guilherme Honorato Também para a Rio da Almeida O Moisés Que está mandando um dale dale Grêmio E a arbitragem já vai chamando Um pouco ali a atenção Do goleiro do Grêmio Pela demora Na reposição Só antes dos 10 minutos de jogo Os concluídos Beleza então Abraço para essa galera aí O Cláudio Um abraço para você Rilda também Germano Todo mundo no chat Valeu galera A prova vai ficar perto do meio campo Grande do segundo central Ih rapaz Chegaram ali Pegaram de mau jeito E o joelho No joelho O negócio pode ficar sério Mas esperamos que não É foi o Dodi Por ali Está com a mão no joelho Esquerdo Vamos ver se o jogador Está se sentindo realmente Já está de pé por ali E só uma informação Viu William O Renato Gaúcho É o técnico Com mais vitórias Na Libertadores da América São 50 Tá em terceiro lugar Está o Luiz Felipe Scolari Com 47 Então o Renato Gaúcho O técnico Com mais vitórias Na Libertadores da América Tá aí então Renato Gaúcho Até por isso mesmo Então que ele resolveu Poupar Ele disse Já tenho muita vitória Estou poupando Vou deixar para depois Ah mas aí Viu o De Stronger Pelo lado direito Para fazer cruzamento Preferiu Toque curtinho Mas teve aí A marcação cortando E foi inteligente Na velocidade O Martins Não deixou sair Para o escanteio Só lateral Para ser cobrado Mas ainda permanece No campo de ataque A equipe do De Stronger Fez um esforço a mais Ali o Martins Para impedir Essa saída de bola Pela linha de fundo O De Stronger Mais presente No campo de ataque Nesses primeiros 10 minutos Pisando mais No campo de ataque Permanecendo um pouco mais Mas ainda assim Não criou nenhuma alternativa Nesses 10 minutos Iniciais Para levar alguma dificuldade Para o goleiro do Grêmio Beleza então Para ser aí A bola cobrada Lateral E o Grêmio Ganhou a bola Campo defensivo Vai enxugando a bola Ali o Wesley Está molhado Está também escorregadinho Deu para ver que o Grêmio Está escorregando um pouquinho Nesse começo de jogo Acho que a chuva Caiu um pouquinho Ali antes do jogo Sim sim Realmente está Em alguns pontos Está um pouco mais escorregadinho A gente vê até a bola Quando passa em alguns pontos A água subindo um pouco JP JP recebe pelo lado esquerdo Ele parte para cima Na marcação Olha aí O Galvão Mandou no meio Corredor central Atrapalhou com o Natan Tentou dominar o Natan Acabou fazendo a falta Totalmente atrasado Na jogada Ficou ali com a posse de bola Dez minutos Clédson Silva O jogo bem amarrado Principalmente no meio campo É amarrado E o Grêmio parece Que não sente tanto A altitude Nesse jogo A equipe Do The Strongs Ih rapaz Olha aí O The Strongs Chegou na velocidade Tentou um cruzamento Só que a bola Fez uma curva Quase engana o goleirão De longe Ele não teve a intenção De fazer isso Claramente Ia ser A maior sorte Da vida dele JP E a arbitragem Pegou tiro de meta Porque a bola Só toca no travessão Eu tive a impressão Que a bola toca Ali na mão direita Do goleiro Ou do Grêmio Mas não A bola pega direto No travessão Quase surpreende Quase seria o primeiro gol Do The Strongs Meio que por acaso É rapaz Ele tentou fazer Um cruzamento Ali Um cruzamento Que a bola fez Uma curva O melhor lance Até agora Da equipe Do The Strongs Foi essa Ataca Pressiona Mas não leva perigo Para o Marquesim Levou nesse lance Um gol Quase que improvável Da equipe Boliviana Isso mesmo Você gosta de boliviana Ou de boliviana Rapaz Eu já tive Já tive alguns amigos Bolivianos Até agora Os que eu conheci São legais Aquele boliviano Ah aquele Salgado É bom também É bom também Viu O Clédson Bom também A bola vai ficar de novo No meio campo Com o Adrian Adrian vira a bola Para o outro lado Agora vem pela quarta zaga Jogar A equipe De Strongs Ainda assim Conseguiu Toque perto do Bicu de Grandin Chega a zaga Para tirar O Fabio Para tirar Ele vai partir Em velocidade Pelo meio direito Com a bola dominada Para a equipe Do Tricolor Perdeu bola Na canhota De novo Trabalha Vem a bola Tocada no meio Pode vir a batida Dominou Henrique E o Triveiro Tentou bater Explode Na marcação O Triveiro Estava tentando Um chute De fora da grande área JP É uma boa alternativa É uma boa alternativa Para o De Strongs Também arriscar De fora da área Vai conseguindo Chegar pelos lados De campo Vai encontrando Algum espaço Pelas pontas Mas pelo meio Pode também Ter uma alternativa Olha o De Strongs De novo De cruzamento Jogou na grande área Bola na segunda Trave O toque Para fora Acho que ele Tentou dominar A bola acabou Pegando ali Meio que na coxa No joelho Chegou ali De supetão Não conseguiu Ficar com ela Pegou na coxa Errou o domínio Por ali O Triveiro E a bola Foi para Linha de fundo Se safa o Grêmio Eu não sei se o Grêmio Vai segurar esse empate Não O Grêmio está sendo Bem pressionado Falta um pouquinho De capricho No ataque Da equipe boliviana E está jogando Para a corrida central O campo defensivo A bola vai ser tocada Na direita Perto do bico De grande área Lançado um pouco Mais à frente Agora aparece Para a jogada Jogada Dodi Volta de novo Na direita Já está por outro lado Pedindo ali o Martins Lançamento na frente Para o Fabio Mas foi totalmente errado Roubada de bola Contra golpe Lado esquerdo agora Para pintar cruzamento Corredor central Está pedindo Lançou No meio Tocou para trás Perto da meia lua Jingou Agora na direita Vem a batida Do Triveiro Preferiu cruzar Bate Na zaga Vai para os cantinhos Parecia que ele ia ter ângulo Aos poucos ele foi perdendo o ângulo de cruzamento Decidiu cruzar rasteiro Totalmente errado O que dá para perceber no Grêmio É uma ansiedade absurda Em momentos simples do jogo Isso vai causando alguns erros de passe simples E outro ponto também É a falta de ritmo A gente percebe claramente O Natan agora há pouco Pegou uma bola no meio Olha aí o escanteio Escanteio cruzado Na grandeira Segunda trave O toque de cabeça Totalmente errado Vai para fora Muito longe agora Continue aí O Natan pegou a bola no meio de campo Agora há pouco E assim Perdeu o domínio dela Um ato simples De colocá-la um pouco mais à frente Depois cometeu a falta A gente percebe isso A falta de ritmo De alguns jogadores O que é natural A falta de sequência Já que é um time alternativo do Grêmio Beleza Então Aí O Marquezine Vai fazer essa cobrança De tiro de meta Para a equipe do Grêmio Ele já manda para o campo de ataque Forte para o Fernandes Subiu de cabeça Melhor para a zaga Que cortou A bola vai ficar no meio Agora chega para o Wesley Dá de cabeça Manda a bola para o meio Para o Dodi Dentro do grande Chega do central Solta na esquerda de novo Wesley faz o passe Jota pegou Vamos tentar Ligação Rápida com o Fernandes Na canhota A bola foi forte demais Só deu lateral Para a equipe do Destrungas Que já vem para o campo de ataque JP Pois é O Ayrton Araújo Está falando que naturalmente O Grêmio deve ganhar Esse jogo Pelo placar de 2x0 É o palpite dele E também por aqui O Gabriel O Ayrton Cruzamento para a grande E o Toque de cabeça Gol do Destrungas De cabeça Na velocidade Aquele cruzamento Pelo lado esquerdo É perigoso Deixaram espaço no contrapé do goleirão A bola foi lá quase na gaveta, JP Que cabeçada Um gol muito bonito Abre o placar, JP O cruzamento é muito bem feito Mas existe uma falha de posicionamento enorme na defesa do Grêmio Principalmente do Martins O Martins fecha para a marca do pênalti E deixa um espaço enorme para a finalização do atacante do The Strong Que coloca a bola sem chance de defesa alguma Gol do The Strong Abre o placar, Williams Beleza, abrindo o placar O que já estava muito batido Esses cruzamentos de lado esquerdo E o placar foi aberto ainda no primeiro tempo 16 minutos só Eu disse que não sabia se o Grêmio ia segurar não Esse empate Porque assim, só dava a equipe boliviana E os espaços aparecendo O sino estava livre Livre, livre, livre Sozinho E olha que o gol foi de cabeça Mas a bola veio mais ou menos a meio pau E ele cabeceia e faz um golaço No ângulo do goleiro Marquesim E agora o Rojas Camisa de número 2 Toma cartão amarelo Beleza então O Fernando estava tentando sair aqui pelo lado esquerdo É falta para a equipe do Grêmio Quem sabe para dar o troco já de bola parada Imediatamente vem para o campo de ataque E dá o troco e a equipe do Grêmio E o Natan na bola, JP Tem a oportunidade agora Não é próxima A área adversária Mas dá para tentar o cruzamento dali O ideal seria de quem sabe Uma jogada ensaiada Para tentar uma aproximação maior Ali a área do The Strongest Vai o Natan para a cobrança Beleza então De perna direita ele pode lançar dentro da grande área Pede ali a passagem Olha a galera lá pedindo Dentro da grande área Preocupação total do goleiro Guilhermo Guilhermo preocupado Ele está orientando ali sua barreira E também os jogadores que estão dentro da grande área A bola na linha da meia lua Vai tocar rapidinho Para o Dodd Devolveu na esquerda Fernandes agora jogado e saída da equipe do Grêmio Se manda pela esquerda Vem para o bico de grande área Abriu espaço Deixou atrás A bola vai ser de novo Tocada pelo corredor central Perde bola Cai de novo Outra falta Dessa vez aí é frontal Começou pelo lado esquerdo Agora é pertinho ali da meia lua Em frente ao gol Clédson Pois é mais uma Mais uma falta a favor da equipe É do Grêmio Essa é frontal Tem jogador por ali Que já pegou a bola É bem na intermediária Mas pode sim Sair um lance perigoso Viscarra goleiro da equipe Do De Strong Está ali orientando A formação Da sua barreira Tem três homens do Grêmio ali Próximo a bola Beleza então E vem falta Vem bola parada A equipe do Grêmio vai tentar Mais uma vez o goleirão Guilherme Viscarra Preocupado Aí o time do Grêmio Vai bater uma falta E tem três na barreira Ramalho um deles Já está pegando Galvão está ali de perna esquerda Preparado Será que vai bater direto Parece que vai bater direto Acho que não tem cruzamento não Aí vai a batida de perna esquerda Preparado A equipe do Grêmio agora De bola parada Querendo buscar o empate Vora de casa Está difícil Para o Grêmio Que tomou o gol No comecinho Vai JP Galvão A esperança do Tricolor Bateu direto Para fora E parece que ainda Teve um desvio Ali ou não JP Teve um desvio Sim Arbitragem Pega o escanteio A bola bate ali Na barreira Do The Strongest No Rodrigo Ramalho É escanteio Natan Vai para a cobrança Natan Perna direita Tomou distância Levantamento Na grande área Bola na segunda Trava forte demais Ajeitada para o meio Pintou De cabeça Ainda sobrou Dentro da grande área Está viva Perdeu Agora é contra golpe A equipe do Grêmio Está toda desprotegida São quatro contra três Vem no contra-ataque A equipe do The Strongest Do lado esquerdo Lançamento na frente O Lino Fez o cruzamento Rasteiro Afaste A zaga Contra golpe Rápido Mas o Grêmio Conseguiu se reorganizar Clédson Está uma avenida Na volta Pestrong De novo De cruzamento Dentro da grande área Pintou Para trazer Para a perna esquerda A zaga preparada Ficou Diga É O árbitro já tinha assinalado Ali o impedimento Já tinha levantado O bastão Por ali O Eduardo Cardoso Eu acho que não estava não Mas ele deu o impedimento Ali do Arrascaita Então avenida por ali O lado direito Com o Fábio Tem que corrigir Esse lado direito Na defesa do Grêmio E ainda sofre Nesse jogo aéreo Além do espaço Que cede lá Para o cruzamento Sair pelo lado esquerdo O jogo aéreo Presença de área Dos atacantes De Strongest Vão sempre sobrepondo A defesa do Grêmio É E o Grêmio Toca a bola No corredor central No campo defensivo A bola vai sendo tocada De um lado para o outro Agora vai chegar Pertinho aqui Perto do Grande ciclo central Solta na direita Vai jogar do outro lado Por ali com o Fábio Fábio Ih rapaz Chegaram forte no Fábio Parece que vem Cartão Ele está pedindo Por favor Não me dê cartão não O juiz não puxou cartão nenhum Mas o capitão do Grêmio Está no chão Sentindo bastante JP Mas era para cartão O carrinho Chega muito forte Por baixo Pega a perna direita Ali do Fábio Era para cartão Arbitragem Ele terminou deixando passar Seria para o Ramalho Número 18 De Strongest Williams E ele ficou pedindo Ele sabia Que tinha muita chance De tomar cartão Porque ficou pedindo Por favor Não Juntou as mãozinhas Implorou para o árbitro Não dar E o árbitro não deu Viu Clédson É Não deu Atendeu O pedido de misericórdia Dele por ali Renato Gaúcho Ficou na bronca E está com frio O gauchão É rapaz Cobriu ali Deixou só os olhos De fora O Renato Gaúcho Aqui vem a equipe Do Dois Strongest Tocando pelo meio A marcação do Natan Sobe de cabeça A bola cortada Ainda fica no bate Rebate Ninguém coloca ela no chão Vem a disputa pelo meio Gira de um lado para o outro Diga aí JP É aquele momento De a gente pergunta Isso é futebol William Vart É a bola fica ali né Ninguém coloca no chão E chuta De um lado para o outro Tentou colocar no chão Mas foi com falta Vou pedir para a galera Interagir aqui com a gente No chat Diz a sua expectativa Se você acha que o Grêmio Vai virar Olha o Bruno está por aqui Mandando um vamos Grêmio Diz de onde está acompanhando Também a transmissão Manda aqui Se você está torcendo pelo Grêmio Tem sempre aquela galera Que também vem dar uma secada Se você está secando também Deixa aqui a sua expectativa E de onde está acompanhando Além de deixar o like E vir o Grêmio né William Vinha com JP Galvão Que não conseguiu né A bola foi forte demais Ele ainda deu um carrinho Ali perto da bandeira De escanteio Terminou a bola saindo Ele não alcançou 22 minutos Passamos da metade Do primeiro tempo E está frio realmente lá 8 graus 8 graus É frio hein Friozinho Friozinho bom hein Friozinho bom para dormir Não para estar jogando bola né JP Para dormir assim com o edredom né Tudo quentinho dentro de casa Mas ali jogando bola Correndo Está friozinho Mas correndo esquenta né Clédio Correndo ali de um lado para o outro Dá para esquentar os jogos Agora quem está do lado de fora ali Que nem o Renato Gaúcho Que está na área técnica Está cobrindo aqui Deixou só o olho de fora hein É por isso que os torcedores Não vieram também né Porque tem um bom número O estádio é grande Mas tem muito Muito lugar vazio mesmo É verdade viu E o torcedor que está na arquibancada Está bem agasalhado ali também Aí o Grêmio Vem quase que faz uma lambança Pelo lado direito Pé de bola Mas recupera Fábio pela direita Ele vai mandar perto do meio campo Natan ajeitou do peito para o JP Tira a zaga Melhor para a equipe do Destronga Disque parte agora Pelo meio direito A bata de bola Do Wesley Já lança na frente Procura o Fernandes Ele vem no bico de grande área Colocou o pé Escorregou Escorregou Volta para um pouco mais atrás Aí deixou para o Duqueiroz Duqueiroz devolveu para o Fernandes Tirou o primeiro da marcação Trouxe para o pé na direita Agora perto da Melu Para fazer a tabela Natan tentou devolver Mas o corte foi para a videncial O JP Depois do gol do Destronga A proposta de jogo das duas equipes As propostas mudaram um pouco mais O Destronga recua E espera o Grêmio atacar Para ter possibilidade de contra-atacar Em alguns momentos O Destronga até tenta propor Mas o que vem sendo mais Uma tendência maior Após o gol do Destronga É o Grêmio um pouco mais com a bola E a marcação do Destronga No campo de defesa E aquele ponto que você trouxe De um gramado encharcado A gente percebe agora ainda mais Com os jogadores escorregando Ainda mais nos últimos minutos Verdade Principalmente aqui pelo lado esquerdo Do campo de ataque Da equipe do Grêmio O Fernandes escorrega muito E dá para ver que está encharcado ali O gramado Lado direito não tem esse problema E o Fábio tenta fazer cruzamento Dentro da grandeira Toque de cabeça Ele perdeu Não pegou bem Volta a bola na esquerda Para o Fernandes Ele tenta clarear Para fazer o cruzamento Manda a bola um pouco mais atrás Com o Duqueiroz Duqueiroz abriu Ainda dá outro Vem para a galera Para ficar no campo defensivo Guilhermo Com a bola Viscarra Ele toca a bola na quarta zaga Sai jogando do outro lado Passa para o Duqueiroz Adrien para receber Lado esquerdo para receber também O Michel Ortega Está lá um pouco mais na frente O Diego também pede bola A bola vai sendo tocada No campo defensivo Da equipe do Destrungas Ele domina Vira Bola de um lado para o outro A bola vai ser tocada Um pouco mais atrás Aparece o Diego Ele pensou em tocar na direita Tocou na esquerda Quarta zaga Mas a bola foi recuada Mesmo o Guilhermo Mais uma vez o Viscarra Quarta zaga Sai jogando de novo A marcação do Grêmio Se adianta Tenta roubar a bola No campo de ataque ainda Se aproxima do meio campo Com a bola dominada Equipe do Destrungas Toca para o outro lado Agora vem jogar com o Diego Diego dominou pela meia direita Ele pode abrir a jogada aqui Quem passa é Adrien Mas ele prefere a quarta zaga A bola vai ficando Perto do grande Chegou no central Partiu com a bola dominada Passou para o campo de ataque Agora perto do bico de grande Era girou Para cima Perquinho ali da linha A lateral pensou em fazer O cruzamento da linha É perigoso Lado esquerdo Prefere tocar Para um pouco mais atrás Recomeça A bola para o corredor central Agora passou o Jaime Jaime Arrascaita Dominou Soltou na esquerda A bola vai ficando Perto da linha lateral Trouxe para o meio campo De novo O corredor central Vira Gira De um lado para o outro A bola vai ser tocada Na frente Agora chega para o Linho Michael Ortega Cruzamento na grandinhada Zaga Pratina Recupera A equipe do Destrungas Ainda pressiona Está querendo mais um golzinho Jaime Já tocou para o lado esquerdo Na canhota A bola vai ser trabalhada Chega Diego por ali O Michel Ortega Leva melhor no bate e rebate E a bola vai ser cruzada Pega na saca Sai para o escanteio Tiro de canto Mas dessa vez Para a equipe do Destrungas Em Jatap Para a felicidade do DNZ Eu perguntei quantos ele precisava Agora ele especificou Só precisa que tenha mais escanteios Do Destrungas Do que do Grêmio Por enquanto Você vai acompanhando aqui Abaixo do campinho virtual Esse é o quarto escanteio Do Destrungas O Grêmio só tem dois Beleza então Vim bola para a grandinhada E aí Levantamento Fechada Na pequena área Tira a zaga JP Galvão Tenta sair na velocidade Gira Para cima da marcação Ele faz o lançamento Inverte Jogado aqui na esquerda Era para o Do Queiroz que chegava Chegou totalmente errado Mas a zaga tira Com o Fábio Lançamento na frente Nas costas da marcação Bola para o Fernandes Agora em posição de ataque A equipe do Grêmio chega De novo Quase escorregou Permanenceu de pé Aí o Grêmio está molhado Ele manda o cruzamento Dentro da grandinhada Bola passa para todo mundo Ninguém consegue pegar O Grêmio Não consegue sair lindo Na jogada O Clartson É, o Grêmio Depois que tomou o gol Até que se expõe Um pouco mais Mas a equipe Do The Strong Tenta aí Contra-atacar Já tinha alguns momentos Que não aparecia ali Próximo à área Do Marquezinho É um jogo Que nem parece assim De libertadores Diante de um Grêmio Que falta esse entrosamento Nessa equipe Mesclada Entre Juniores E Jogadores Que são opção No banco de reservas Geralmente Do Renato Gaúcho Mas um The Strong Isso que é fraquinho Viu Viu JP Eu esperava ter um pouco mais Dessa equipe boliviana Beleza então E olha o JP Galvão Gira para cima Na marcação Partiu para receber Na meia lua Pela esquerda Bateu Pegou o goleiro Deu rebote Pegou de novo Mas o Grêmio Chegou JP Galvão De perna esquerda Pois é Primeira finalização Do Grêmio Na direção do gol A primeira finalização Efetiva De fato Do Grêmio No jogo Chegou em velocidade Com a boa troca De passes pelo meio O Grêmio conseguiu Encontrar o caminho Do gol adversário A finalização Não foi das melhores Beleza então Já sai jogando No seu campo defensivo A equipe boliviana Que toca para o corredor central Para ver se virada Para que o Diego Tenta dominar Perto dele Para ele Está o Daniel Daniel recebe a bola E dá curtinho de novo Devolvendo Para um pouco mais atrás Jogando para a quarta zaga Olha o Daniel Mais uma vez Recebendo aqui Para o grande Círculo central Abre na esquerda Adrian Está pronto para receber A marcação para esse ano De volta para um pouco mais atrás Ainda no campo defensivo Trabalha a equipe do Destrong Quem está com ela agora Dominada E sai jogando É o Diego Diego deixa para o Adrian Adrian abre na esquerda Agora vem ali O Max está pedindo Agora vem no meio De novo volta para o Ortega Ortega Bicha é o Ortega Volta para um pouco mais atrás Agora retorna Para o campo de defesa A equipe do Destrong Que vai vencendo E vai gastando tempo Nesse primeiro tempo Com 30 minutos Parte pelo lado esquerdo Agora com a bola dominada Vai tentar o campo de ataque Cruzamento Pode pintar nali Linha lateral Lado esquerdo Olhou Já levanta a cabeça E pensa na grande área A equipe do Destrong Esse trabalho de novo Volta para o Corredor Central Tudo de novo No campo de defesa JP Um grande salve Para o Marcos Que está em Santa Rosa Tocantins Pedindo um abraço Para toda a galera De Tocantins Um abraço especial Aqui para o Marcos Também para a France Mas deve ter pego Deve ter pego em dois dedos Só E a bola saiu Lá do outro lado Na lateral Lá vai o Grêmio De novo Ia, ia É, mas a bola foi cortada E sai ali pela linha De fundo Tiro de meta JP Pois é, assim Eu falei que Alguns minutos atrás O Destrong Recuava um pouco mais Deixava o Grêmio Com a bola Para tentar contra-atacar A equipe gaúcha Agora a gente já vê O Destrong Mudando um pouco mais A proposta Marcando alto E tentando Propor mais Tentando segurar Mais a bola Fazendo o Grêmio Correr atrás dela Beleza Tocando a bola no meio Agora vai trabalhando Com o Duqueiroz Duqueiroz próximo ao meio Campo Vira o jogo Lá da direita Para a Cifabio Lançamento na frente Ele faz o domínio Perto da linha lateral Devolveu para um pouco Mais atrás com o Galdino Arriscou de fora Da grande área Muito longe Direto para fora Passa direito Do goleirão Que ficou só Olhando JP É, finalização De muito longe Tinha pouca opção De passe E isso é um problema Para o Grêmio Essa aproximação A falta de aproximação A falta de entrosamento Do Grêmio Nesse último terço No campo de ataque Como um todo Isso vai favorecendo demais A vida do The Strongest Beleza Então Vai ser tocado no meio Chega aqui Pelo Meia lua Trabalhando Com o The Strongest No campo defensivo Vai ser girada Até chegar no Madre Pelo lado esquerdo Lançamento na frente Agora vem Joga pela frente A linha lateral Volta de novo Na quarta zaga Trabalha aqui Pelo The Strongest Tenta partir Com ela dominada Volta do Diego O Michel Ortega Agora faz o domínio Entra no grande Círculo central Sai pela direita Manda a bola Para o Daniel Daniel está acabando Um pouco mais atrás Vem jogar com o Diego Diego de Abre na quarta zaga Adrian está por ali Para receber também Na meia esquerda Trabalha a bola Equipe do The Strongest Passa por ali Está cobrado na frente Agora o giro Para cima Na marcação Aconteceu Chegou o Luciano Dominou Já fez o passe Na esquerda de novo Pertinho ali Da linha lateral Chega a marcação do Grêmio Para tentar ficar com ela Aparece do outro lado Também para jogar o Daniel Dá o suporte Vira Aí a bola fica presa Num lado só do campo No setor de campo De ataque Agora a equipe do Grêmio Tenta roubar a bola Esticar Demais Mas a zaga Se recupera Tempo e recua Lá para o goleirão Guilherme Vizcarra Dentro da meia lua Sai jogando com a perna direita De novo no seu campo defensivo Bola com o Diego Isso né O Grêmio vai tentando Buscar esses contra-ataques A verdade é o seguinte O Grêmio Encontra pouquíssimas situações De reter essa posse E quando retém Não consegue encontrar soluções Para incomodar muito O Vizcarra Ele só fez uma intervenção Durante todo o confronto Até então O The Strongest Tem um jogo Equilibrado E tem um jogo Controlado Até o momento Consegue levar Mais perigo Do que o Grêmio Mas o Grêmio Vai tentando agora Fernandes domina Tocou no meio Perto da meia lua Xiii Gazaca para atirar Afasta Vai sair Pela linha lateral Lá do esquerdo Mais uma vez A equipe do Grêmio Vem Vem tentar fazer a cobrança Ali Agora o Wesley Aparece para dar o suporte Ele vai olhando Para a grande área Para ver se tem alguém Já cobra rapidinho Um pouco mais atrás Pois não JP? Então voltando aqui O nosso chat O Vando Gil Grande salve Para o Vando Gil Para Maria Araújo Também aqui Para o Germano Melo Cláudio Bezerra Tem informação? Fez um gol Atlético Paranaense Atlético Paranaense Abre o placar Em seu confronto A gente inclusive Está fazendo esse jogo Em outro link 1x0 para o Atlético Pela Sul-Americana Beleza Beleza Então 34 minutinhos E o Grêmio Ainda não resolveu Jocar O Clédson É Tem algumas tentativas Isoladas aqui Pelo lado Esquerdo Vai tentando Pelo lado esquerdo Algumas Chances Teve um lance De um cruzamento Que veio lá Do lado direito Em que o Natan Parece que não acreditou Que o zagueiro Da equipe boliviana Não chegaria Na bola E desperdiçou Também uma boa oportunidade O Grêmio faz um jogo Ruim Parece não sentir A altitude Mas sente A falta De entrosamento E isso é um risco Espero que tenha sido Calculado Pelo Renato Gaúcho Em ter poupado Todos os seus titulares Para o jogo Contra o Juventude Lado esquerdo Trabalha a bola Equipe do The Strongers Quem está com a O Adriano Está pedindo aqui Do outro lado Vem o Diego Domina Adrian pede Mas o Luciano Tenta se movimentar Também pelo meio Recebe Luciano Dominou Pé na direita Parte com ela Dominada Faz o lançamento Nas costas da marcação Toque de cabeça Para atirar Agora vai sobrar Com o Caldinho Relipe do campo de defesa Tenta fazer a virada De jogo Abrocar aqui na esquerda Com o Fernandes Fernandes vai para o Mundo a Mundo Bico de Grandiara Invadiu Grandiara Puxou para a esquerda Bateu Para fora Bateu de pé na direita Na esperança Que ela fizesse Aquela curva A bola não fez curva Nenhuma Passou a esquerda Do goleirão Tiro de meta JP Assim diante de realmente Uma falta de entrosamento Grande Uma falta de aproximação Que existe nesse Grêmio No campo de ataque As jogadas individuais Se tornam Umas soluções Puxar para um contra um Puxar para uma jogada De aceleração É uma alternativa Boa para o Grêmio Foi o que aconteceu Agora há pouco Nessa última finalização E preocupa o Duqueiroz O Willems O Duqueiroz estava sentindo Por ali Jogador de meio de campo Vamos ver se ele vai conseguir Seguir no confronto Beleza Então Tiro de meta aqui Para a equipe do Do Strongest Que joga Com o goleirão Guilhermo Viscar Ele cobra curtinho Vai mandando a bola Na frente Ali para a saída De jogada do Max A bola vai chegar Perto da meia esquerda Meia esquerda Campo de ataque Passa a equipe do Grêmio Para roubar a bola Galdinho Recupera Deixa para o JP Galvão De primeira ele faz A triangulação Toca no Duqueiroz Duqueiroz viu A passagem do Fernandes Ele pode fazer o lançamento Nas costas da marcação Ele preferiu mandar para o Natan Natan devolve para o Duqueiroz Virada de jogo na direita Aparece para ele também Para jogar O Fábio Fábio adianta Para o Galdinho O Galdinho domina a era Se livra do primeiro marcador Toca para um pouco mais atrás Vem jogando com a redonda Atrás para o meio Corredor central Trabalha com o Duqueiroz Toque de letra do Duqueiroz Na frente para o Wesley Wesley cruzou A casquinha de cabeça Mas ficou de graça para a zaga O toque de cabeça Vai ficar de novo Para um pouco mais atrás Perto do corredor Olha a atrasada ali Fraquinha rapaz Aí está um susto No torcedor Hein JP É né Termina recuando ali A bola O defensor do Grêmio Para o goleiro Mas foi muito fraca Mesmo assim Conseguiu se virar E tem um lateral Agora o Grêmio Hein Williams Fernandes Tentava jogada individual Caiu Está pedindo a falta Mas agora foi tocada Mesmo para fora Para o lateral Tinha dois na marcação Chegaram com força Para cima dele Colocou a mão ali Do lado esquerdo Da coxa O Clédson É bem pertinho ali Em cima do Renato Gaúcho Numa disputa de bola Com a Rascaita E é o jogador Que se sobressai Nesse ataque do Grêmio É o Nathan Fernandes Aqui pelo lado Esquerdo Esperamos que não seja Algo de muito grave Com ele Está ali sentindo A coxa esquerda Já entrou O departamento médico Do Grêmio Com aquele Spray milagroso Beleza então O Fernandes Realmente é o que mais Sobressai Porque é o cara Que tenta Jogada individual Se a gente olha Para o JP Galvão Se a gente olha Para o Galdino Eles tentam Muito mais Um jogo de Trabalho de bola De troca de passes E isso não vem funcionando Porque o Grêmio Não tem muitas conexões Não tem muitas ligações Da partida Principalmente no campo de ataque E aí quando chega No Fernandes Ele busca Jogada individual Ele busca um contra um E isso Vem diferenciando O atacante dos outros Beleza Natan marcado Por ali Pico de grande Era pé de bola Mas o Wesley Cobre a bola Um pouco mais atrás Bola atrasada Até chegar Por ali Para jogar O Dodi Dodi Na perna direita Ele faz o lançamento Um pouco mais à frente A bola se desloca Galdino não consegue pegar Volta para o gama Ele ataque pela esquerda Bola muito forte Se atrapalhou Todo Era para o Ramalho Mas ele ainda aplaude Ali a intenção Do companheiro Né JP Pois é A ideia era boa O passe terminou Sendo mal executado E vamos encaminhando Para os 40 minutos Do jogo que esfriou demais Nos últimos 15 Viu William Trabalhando pela Meia esquerda A campo de defesa A equipe do Grêmio Tem a posse Gira para cima Na marcação Fernandes Tentou ficar de pé Caiu por ali Parecia um Qual o nome daquela luta Que você fica no chão Se agarrando ali Acho que é a luta grega É parecia Porque os dois jogadores No chão Um puxando o outro Né JP E assim O Fernandes Ele empurra O rosto Olha aí E o Grêmio consegue Arrampada de bola Bola solta Na esquerda Para o Natan Natan Perto da grande área Olhou Fez o cruzamento Na segunda Trava Zaga Para cortar Vai voltar De novo No Dodd Dodd Ele arruma Manda na direita Passa para o Ligaldino Pede bola Fábio 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 vem jogar Fábio vem jogar Também Devolveu para o Dodd Dominando o pé Passou Galdino A zaga Cortou Lateral Para a equipe Do Grêmio JP Vai tentando acelerar Um pouco mais Vai tentando Buscar principalmente No Fernandes Um ponto de referência Olha aí o Grêmio E pode vir Cruzamento da direita Fábio Ajeitou Cruzou A zaga Tirou De cabeça também A bola vai voltar Ainda no campo defensivo O Natan Ele domina Volta para um pouco mais Atrás Olha o recuo Lá para o goleirão Se esforça muito Para não deixar sair Para o escanteio Só que não tem ninguém Lá pressionando Ele no bico de Grande área Faz o passe Tranquilamente A bola Passa Primeira Chega aqui na esquerda Está chegando o Wesley O Wesley vai dominando Para a segunda marcação Toca para um pouco mais A frente joga com o Fernandes Empurrado Do Queiroz Faz o toque Para continuar Com a aposta de bola Na vantagem Mas o juiz Para o ID Falta a JP Agora assim É um jogo Não sei se o Clédson Vai concordar É um jogo que realmente Está faltando muito Entrosamento para o Grêmio Mas o The Strongest Não vai aproveitando Tão bem isso daí Ficar no 1x0 É perigoso Independente Se o adversário Está com o time Todo reserva ou não Ficar no 1x0 É muito pouco A gente vê Um The Strongest Sentando nesse resultado Sentando nessa vantagem mínima E isso pode ser muito bom Para o Grêmio Na sequência do jogo Natan Tentou fazer jogada Individual Perdeu Perdeu para o Luciano Olha o contra Golpe Dominou Botou a bola na frente Agora vem por ali Henrique está pedindo Voltou no Luciano Ajeitou para bater Errado Wesley cortou Ainda tem a segunda bola Diego recua Manda a bola na frente Agora pelo lado esquerdo Dodi para cortar Agora é contra-ataque Olha o Grêmio Na velocidade Tenta descer Bola na frente Para o Duqueiroz Duqueiroz parte para cima Na marcação Fernando está pedindo também A bola espirrou A zaga Tirou De novo o Clédson É rapaz Está ruim as coisas aí Para a equipe do Grêmio E outra coisa O The Strongest Parece que quando fez o gol Você acomodou né Porque pressionava bastante Depois que fez o gol Está aí acomodadozinho E assim Você deixar de aproveitar O fator de você estar jogando Em casa Contra uma grande equipe Favorita do teu grupo Que mandou uma equipe reserva Misturada com jogadores De divisão de base E você não tentar ampliar Um resultado Fazer um resultado Mais confortável É complicado Essa equipe está Há 20 dias parada Aliás Há quase 30 dias parada O The Strongest Mas Não faz um jogo bom Se aproveita Desses corredores Que ficam abertos ali Pelo lado direito Olha a equipe boliviana E o toque de bola Aconteceu na frente Entrada de grandiana Batida para fora Ramalho Bateu de longe A bola subiu demais É só tiro de meta Arriscou de fora da área A finalização frontal Próxima meia lua Terminou subindo demais Volta a tentar agredir Nessa reta final Do primeiro tempo A equipe The Strongest Pisando um pouco No campo de ataque Trabalhando Pelo corredor central Agora vai ser tocado Na frente Agora girou por ali Vai a bola tocada Agora de novo Para o Henrique Triveiro Na esquerda A bola solta Pintou cruzamento Pertinho da marcação Conseguiu tocar Um pouco mais atrás A equipe do Grêmio Marcou e não deixou cruzar A bola volta um pouco mais atrás Agora trabalha Adriano Adriano dominou Já solta na canhota de novo Do outro lado Pé de bola Perdeu o Rodrigo Luciano está pronto para receber Mas quem recebe É o Triveiro Tabelinha boa Invasão de grande Era pintou o segundo Está sozinho Bateu Defendeu Marquesim O goleiro do Grêmio Agora salva Impediu O segundo gol Realmente Uma defesaça Do goleiro Do Grêmio Em Clédson É foi o Ortega Por ali Saiu fazendo a fila Agora acabou Batendo de bico E aí o grande Defesa do Marquesim Mas o lado direito Do goleiro do Grêmio Estava livre Aberto Era só ele caprichar Mas não tem os cacoetes Escantei o cobrado Já cobrado Na primeira trave Desvio de cabeça Passa e vai direto Para fora Só tiro de meta Para o Grêmio Cobrar 44 minutos Já vai subir a plaquinha Pois não JP O jogo foi muito pouco Paralisado Nesse primeiro tempo Acredito que não Mais do que 3 ou 4 minutos No máximo De acréscimo Para essa primeira etapa Beleza então 44 minutinhos Galera E tem jogador no chão É o Fábio É o capitão Da equipe do Grêmio Que está no chão Agora sentindo o jogo Parado nesse momento Totalmente Pois é Eu vou pedir para a galera Aqui Deixe a sua mensagem Deixe o seu recado Aqui no nosso chat Também deixa Aqui um pouco A sua expectativa Para esse segundo tempo Dois minutos de acréscimo Deixe aqui a sua expectativa Para o segundo tempo E deixe a sua mensagem Porque no intervalo A gente vai Voltar aqui A falar com o chat Porque a Laila Está aqui Mandando o Vamos Grêmio Também por aqui O Admar O jogo está paralisado Tá pessoal O Fábio está recebendo Atendimento médico O Vando Gil Também está aqui Na nossa transmissão E falando de Comembol Falando de Sul-Americana O Atlético Paranaense Acaba de tomar um empate Conseguiu abrir o placar Está jogando fora de casa É E agora termina Recebendo um empate Está jogando Contra o esportivo É Uma equipe do Paraguai Jogando no Paraguai E vai empatando Beleza Então Aí Você que se liga com a gente Vamos até 47 Só que já estamos com 46 Só de atendimento Viu Clédson Agora que vai voltar O goleirão Que fez uma bela defesa O Marguerzinho Tiro de meta É Vai cobrar o tiro de meta Agora o Fábio Parece que está tudo bem com ele Ele se machucou sozinho Na cobrança de escanteio Ele subiu com o jogador Ali do Day Strong E na queda Acabou Parece que tossendo Por ali O pé Marcha tudo bem Com o lateral direito Da equipe Do Grêmio Que já foi inclusive Autorizado Para entrar E já vai Já vai entrar Cobrando um lateral É Já pedi para entrar E o juiz já deu Autorização Meio campo Trabalha a bola A equipe do Grêmio Toca um pouco mais a frente De cabeça Tentou ajeitar o Dodd Por ali Mantou na frente Era direto para o Natan Que não fez nada Ramalho Conseguiu fazer o corte Para sair para o lateral Mas ainda resvalou No jogador do Grêmio E é lateral para a equipe do Day Strong Já cobrado Para o Tano Goleirão Marca penal Marcada Ele dá chute Então tira de qualquer jeito Agora vai pingar para o lateral Salva de cabeça Para o Luiz Fernandes Não deixa sair Recupera o Daniel Lado direito Vai com ela dominada Dominou Pertinho Ali da meia lua Volta para um pouco mais atrás Demora demais A bola vai ficar agora no Luciano Luciano ajeita A bola vai ser tocada Um pouco mais atrás Agora para chegar o Adriano Adriano dominou Vira para o outro lado A bola vai sair De um lado para o outro Até o Maxi Maxi perdeu Parte na velocidade Ali o Galdinho Tinha cobertura JP Tentou acelerar ali Após o roubo da bola Mas perdeu logo em seguida Vem o The Strongest Teve uma crescimo de mais um Mais um Vamos até 48 Então 47 e meio Na tela do Na Rede Libertadores para você Aí de novo pela esquerda E a equipe boliviana Saiu fazendo fila Passou por um Dois Três Tocou no meio Triveiro Ajeita por um pouco mais atrás Perto da meia lua Pode vir a batida agora Luciano se aprumou Mas perdeu A bola mandou para o Jaime Arrascaita Ele faz a jogadinha Perto da meia lua Lança na esquerda Ninguém fica A marcação fica só olhando Jogar Mandou dentro da grandinha Era para o Ortega Forte demais A bola sai Direto para o tiro de meta Direto para fora A defesa do Grêmio Agora só assistiu O The Strongest Armar um ataque Em Clédson E de novo pelo lado esquerdo Veio a bola por ali Foi muito forte E aí o Arrascaita Não conseguiu chegar Acho que acabou Viu William É o juiz só esperou isso Intervalo de jogo Então Luciano Ursino Os dezesseis Marcou E vai colocando A equipe boliviana Na frente Um a zero JP Pois é Um a zero Para o The Strongest Sobre a equipe alternativa Do Grêmio Nessa estreia Da Fase de grupos Da Libertadores De dois mil e vinte e quatro É O The Strongest Vai levando a melhor Por enquanto A gente Antes de trabalhar Esses números E tudo o que aconteceu No primeiro tempo Vou falar aqui com vocês No nosso chat Todo mundo que está Acompanhando aqui A nossa jornada Um grande salve Para Maria Araújo Um salve também Aqui para o Cláudio Bezerra Para o Vando Gil Ronaldo Viana Também por aqui A Laila Que está mandando Um vamos para cima Grêmio 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 que vai em busca Pelo menos De conquistar o empate Fora de casa Confronto Em que o Grêmio Não levou Força máxima Muito pelo contrário É um jogo Que o Grêmio Busca dar ritmo A alguns jogadores Um jogo Em que o Grêmio Pelo menos Para a primeira rodada Termina não priorizando Tanto assim A Libertadores Está com um foco maior Lá no campeonato gaúcho Final do campeonato gaúcho Aproveitando aqui A gente já tem os números Do primeiro tempo Na tela Posse de bola Com um volume maior Para o lado do The Strongest 56 Quase 57% Para o The Strongest 43% Para o Grêmio Número de finalizações Até que tem um certo equilíbrio Foram 9 do lado do The Strongest 3 delas certas 4 do lado do Grêmio Apenas uma Nem tanto equilíbrio assim Apenas uma certa Outros números Você vai acompanhando Número de cruzamentos Números de passes Desarmes Um primeiro tempo Que pesou demais Essa falta de entrosamento Para o lado da equipe gaúcha A gente observou Um The Strongest Já criando alternativas Nos primeiros momentos Do jogo Antes dos 3 minutos Aí tinham dois ataques Perigosos Do The Strongest Tanto um pelo lado esquerdo Como o outro Pelo lado direito E o The Strongest Foi conseguindo se impor Foi conseguindo fazer Valer o mando de campo E um grande desentrosamento Da equipe adversária A falta de ritmo De jogo Pesou demais também Daquilo de se esperar Conseguia incomodar Apenas uma finalização certa Você pode observar E muito de acordo com Uma proposta de jogo A gente viu Um The Strongest Voltando para buscar Contra-atacar E foi o que aconteceu Em alguns momentos Mas o que chamou Ou não Mas foi muito disso Não foi Clédio O jogo Ele esfriou muito Ele esfriou muito A partir de um The Strongest Que sentou no resultado É Começou atacando Bastante Pressionava muito A equipe do Grêmio Eu tinha Mesmo sem levar Assim Tanto perigo Ao gol do Marcin Eu acho que o lance Mais perigoso Foi uma bola Que veio lá da esquerda Num cruzamento Que o cara Não queria fazer aquilo Pegou mal no cruzamento Ela acertou o travessão Mas aos 15 minutos Ele consegue abrir O marcador E depois que abre O marcador É Realmente Fica acomodado Né Só nos últimos minutos Já ali Próximo aos 40 Dos 40 em diante É que a equipe Do The Strongest Começa novamente A pressionar o Grêmio Um pouco mais Né O Grêmio É Uma equipe Muito Muito Desentrosada Pouco Ofensiva É Que dá muito espaço Lá atrás É tanto que o gol Do Sino Ele se abaixa Para cabecear Ele estava livre De marcação No meio ali Da Da Grande área Quase que na marca penal Né E consegue Cabecear E fazer um golaço Né Acertando o ângulo Ali do goleiro Marquecinho Da equipe É Do Grêmio Foi um Um preço Que o Renato Gaúcho É É Tá pagando Em ter Eu não sei Sabe É É JP Até que ponto É É É É assim É válido Você poupar O time inteiro Titular Em uma estreia De libertadores É Por causa de uma final De um campeonato Estadual Eu sei que é importante Para o Grêmio Esse título Mas assim É respeitar demais O time do Juventude Não estou dizendo com isso também Que o Juventude É Juventude inclusive Que vai Vai disputar a Série A Do Campeonato Brasileiro Novamente Mas assim Eu não faria isso Que fez o O Renato Né E E a sorte Né Eu posso dizer assim Do Grêmio É que o Dei Strom Também não é um time Bom Não é um time bom É Com muitas limitações O jogo que a gente Fez aqui Anteriormente O Milionários É muito mais time Do que esse Dei Strom Sim Muito mais time Né Carou o Flamengo Conseguiu empatar Com o homem a menos Então assim É O Grêmio Vai desperdiçando Uma oportunidade De pontuar Porque acredito Se tivesse vindo Com o time Titular Não perderia Esse jogo Né E o Dei Strom Vai desperdiçando Pelo menos por enquanto Uma oportunidade De abrir É Uma vantagem Diante da equipe Favorita do grupo Né De conseguir uma vitória Uma vitória Mais confortável Inclusive fazendo É Saldo de gols Você vê que a A posse de bola Do time Boliviano Não foi nessas coisas A mais Do que A equipe É É Do Grêmio Né E Poucos chutes Aos gols demais Poucas finalizações Né O Grêmio que se vale Apenas Do Natan Fernandes Ali É Pelo lado Esquerdo E o que Preocupa mais O que é Que pode vir Do banco de reservas Do Grêmio Pra Melhorar Esse time Porque esse É O time Titular Que o Renato Gaúcho Mandou A campo Né Uma equipe É Não Fala assim Esse Esse time Titular O que é que pode vir Do banco de reservas Hoje Pra 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 Tentar Melhorar Esse time Do Grêmio Né Porque Esse time De hoje É um time Reserva Com jogadores Da base Então assim Eu não sei se Já do lado Boliviano Não sei se O T-Strongs É Tá sentindo A falta de ritmo De jogo Né Porque a equipe Tá aí parada Há um mês Né Mais ou menos É Esperando Essa estreia Na Libertadores Mas o jogo Nesse primeiro tempo Não foi um jogo Legal não Foi um jogo Que a gente viu Pra se salvar Um belíssimo gol Do Sino E Uma jogada ali Do Ortega No finalzinho Obrigando O goleiro Né Da equipe É É Do Grêmio Marquesim A fazer Uma grande defesa Então Essa Essa é o início Né É De Libertadores O Grêmio Que ainda tem Pela frente O Estudiantes Da Argentina É sempre uma equipe Mais chata Né Uma equipe Que provavelmente Vai incomodar É Um pouco mais E também tem O O Aspato Esse nome do time O Aspato Né Entre Grêmio Entre Grêmio Estudiantes É um grupo Bem acessível A gente olha Pro grupo Dos brasileiros Né O Elimos Se tem realmente Um Os brasileiros Se não vão Sobrar na liderança O que a grande Maior parte A expectativa É essa Mas tem a expectativa De seguindo Seguindo Em frente Se tem um Botafogo Que tem que superar A desconfiança O Botafogo Tá num grupo Difícil Como o Júlio Barranquilla Inclusive É E Então tem Um pouco disso Mas O restante Né O Quedson É Seguir Pra Pra próxima fase É muito Dentro da expectativa Também vejo Um The Strongest Ficando na Se não Última colocação Do grupo Mas Talvez Buscando ali Uma vaga Pra Sul-Americana Na terceira posição É E o detalhe JP Que a gente vê Um Grêmio Que não sente Tanto Né A A A A Altitude Jogando Num gramado Pesado Né O gramado Tá bastante Encharcado Não sei se choveu Por aí Ou se foi A A irrigação Né Que exagerou Um pouquinho Principalmente Pelo lado Esquerdo Do Do ataque Ali Do Grêmio O campo Tá muito É Encharcado Eu acho Que choveu Porque tem Algumas Poças De água Ali Próximo Ao Renato Gaúcho Né Na Na pista Atlética Por ali Como esperasse Nesse segundo Tempo A gente Tem um Jogo Melhor Eu acho Que o Grêmio Tem que ser Um pouco Mais Ousado O Grêmio Já deu Pra sentir Que Se melhorar Um pouco Esse passe Melhorar Um pouco Essa jogada Ofensiva Consegue Pelo menos Empatar Essa partida Não é Nenhum Bicho Papão Do outro Lado Mesmo Sendo Um Grêmio Alternativo E aí Willian Primeiro Tempo Um pouco Frio Em alguns Momentos Primeiro Tempo Que Ficou Morno Em alguns Momentos Sem Muitos Lanços De perigo Assim Mas dá Para o Grêmio Pelo menos Buscar um empate Nesse jogo É Verdade Primeiro Tempo Frio Frio De duas De dois Lados Porque Teve Além do jogo Também Está fazendo Oito Graus Então Também Está frio Em relação A isso Mas Realmente O O Destrong Joga Muito De cruzamento Aposta Muito Nas Bolas Aéreas Não Consegue Trabalhar Uma jogada Mesmo Para infiltrar Na grande área Com a bola No chão E o Grêmio Facilita Isso Porque Não ganha Tanto Essas Bolas Aéreas E ainda Teve Aquela bola Na trave Também Que Poderia Estar Um pouco Mais A vantagem Do Time Boliviano Então A equipe Do Grêmio Não conseguiu De fato Construir Uma jogada Que Assustasse De verdade Teve Até Aquela Finalização Do JP Mas O goleiro Pegou Com uma Certa Facilidade Não Foi um Susto Realmente Foi uma Finalização No gol Para você Ver Que o Destaque Foi uma Só que ele Acertou O gol Então O Grêmio Está precisando Realmente Trabalhar Um pouco Mais Aumentar O seu Repertório Para o Segundo Tempo Porque Os Titulares Entre aspas Vamos dizer Assim Que estão Sendo Boupados Hoje Terminam Ganhando Mais força Depois De um Grêmio Que não Consegue Demostrar Tanta Qualidade Porque O objetivo De repente Quando você Bota um Time Reserva Eles se Esforçarem Um pouco Mais Para Querer Ganhar Vaga No time Também Mas Hoje Os titulares Estão Assistindo Camarote Estão Vendo Que Está Difícil De perder A vaga Pois é O William Martins Teve Gol Teve Gol Na Comembol Sul Americana O Atlético Paranaense Saiu Na frente Tomou O empate Agora volta A ficar A frente Agora Esportivo Ameliano Um Atlético Paranaense Dois Vai estreando Com o pé direito O Atlético Na Sul Americana As duas equipes Vão retornando Para o segundo tempo Tanto The Strongest Como A equipe Do Grêmio Arbitragem Fazendo aquela Última checagem Ali na rede Observando Se está tudo Ok Para o Segundo Para a etapa Final Mandando um abraço Aqui Para o Joaquim De Souza Também Para a Rilda Almeida Cláudio Bezerra Vando Gil Galera Deixa o like Se você está chegando agora Também compartilha esse link Porque teremos Mais 45 minutos Pelo menos De bola rolando Nessa etapa Final Apenas o The Strongest Voltou A bronca Lá no vestiário Lá com o Renato Gaúcho Deve estar grande Deve estar grande demais Arbitragem Já em campo Jogadores do The Strongest Também já voltaram Mas o Grêmio Nem sinal ainda Nem sinal ainda Do lado da equipe Gaúcha Para esse retorno No segundo tempo Pelo que eu vi ali Vou esperar uma confirmação Mas vem mudança Do lado do The Strongest Estou buscando aqui A confirmação Vem com uma alteração Do The Strongest Para esse Segundo tempo Saiu o Rojas Que já estava amarelado Saiu o Rojas Estou só buscando aqui A confirmação De quem terminou entrando É o Aymar Camisa 3 Isso Dário Aymar Com a número 3 Beleza E a bola vai rolar Para você que está ligado Com a gente O Grêmio vai bater Primeiro na bola Nesse segundo tempo Autores O árbitro Começa o segundo tempo A equipe tricolor Tem a face de bola Já passa aí jogando Para o campo de defesa Martins ele faz o lançamento Um pouco mais à frente Perde de cabeça Do meio campo A equipe do Grêmio O Fábio tenta ficar com ela Acheita de cabeça Toca para perto do grande Círculo central Bola para o Galdinho Galdinho gira Manda para o Duqueiroz Duqueiroz tenta fazer Jogada um pouco mais à frente Para a chegada do JP Cortada do meio do caminho A prova vai saindo Direto para o lateral Lateral favorecendo A equipe do Grêmio Ainda JP Isso É só a confirmação Não é Dário É Dário Aymar Entrou com a número 3 Do lado do Drake Strong Beleza Olha o Galdinho Dominou Virou a bola do outro lado Para o Fernandes Fernandes parte para cima Da marcação Com a bola dominada Wesley passou do lado Sem bola pediu Ele toca para um pouco mais atrás Entrada de grande área JP Galvão Está por ali Circulou Mandou para o Galdinho Virou aqui na direita Fábio Clareou Cruzamento na grande área Zaga Muito fácil para tirar Fernandes Recuperou Já mandou na esquerda De novo para o Wesley Vai ali pintar o cruzamento Botou Afasta de Peixinho A zaga Escanteio para a equipe do Grêmio Que veio para cima Em Clareson Começou pressionando A equipe do Grêmio Sempre Pelo lado esquerdo Sempre com o Natan Fernandes O Peixinho por ali A bola foi para escanteio Detalhe Ele tira O Pablo Lavalem Tira um lateral Direito Para colocar mais um zagueiro Beleza então Lançamento do Natan Dentro da grande área O toque de cabeça Aconteceu Tira O goleirão jogou de vôlei O goleirão deu uma manchete Agora vem o JP Bateu O goleiro soltou Galdinho bateu Defendeu de novo Segurança zero Esse goleiro está passando para o time Hein JP? Com muita emoção né O Elimas Matisse Primeiro ele dá uma manchete Quando dava para encaixar Depois ele não consegue encaixar Uma bola simples E vem Grêmio Cruzamento para a grande área Sobe de cabeça Afasta E a defesa Do The Strongest Vem agora Na marcação Manda para na frente Agora vem para o contra-ataque Do Queiroz Caiu Ficou no chão Parte Luciano Quando a dominada Ganhou Teve o toque Do Queiroz Se recuperou Hein Agora os jogadores do Grêmio Viu que dá para arriscar um pouco mais Principalmente de fora da grande área JP Pois é Viu que o goleiro do outro lado Não passa tanta confiança assim No primeiro tempo Foi um goleiro pouco testado Apenas uma finalização Na direção do The Strongest E a gente lembra Que ele nem conseguiu encaixar de primeira Teve que ter dois tempos Para pegar a bola E vem Grêmio Lançamento para o Galdino Forte demais E tem até poça ali também Atrás da trave Ali perto da bandeirinha de escanteio A bola foi forte demais O Galdino terminou não correndo Que dá para ver que o gramado realmente está pesado ali Clédson É tiro de meta É E ele acabou não Desistindo da jogada Até porque não alcançaria também Tiro de meta Que vai ser cobrado pelo Jogador de vôlei O Viscar Rapaz Eu nunca tinha visto negócio desse Eu também Uma manchete Uma bola tão fácil Ele deu uma manchete Assim ó Levantou Para dar emoção no jogo A bola vai ficar com o equipe do Grêmio Que vai saindo pela meia direita Toca errado Recupera Pela esquerda Do Queirozinha Aqui para a marcação Só que o passe também foi errado Um pouco mais a frente Não conseguiu pegar Só lateral Lateral O Trivério Não estava lá E o juiz Deu um cartãozinho amarelo Ali no banco de reservas Para o senhor Pablo Técnico do The Stronger Esse cartão amarelo para ele Cartão amarelo Está reclamando Aí vem a batida de fora Da grande área De Stronger Acho muito longe O sino Fez um gol bonito No primeiro tempo Mas queria fazer outro Só que esse daí Passou longe Clédson É Arriscou Da intermediária Do meio da rua Ela foi sobre o gol Do goleiro Marquezine Tiro de meta Já cobrado Já cobrado Rapidinho Para o ataque do Queiroz Ele parte para cima Da marcação No setor De campo defensivo Tentou fazer o passe Na frente A marcação cortou E o Fábio Já está pronto Para fazer essa cobrança Cobrança de lateral Para o lado direito Campo de defesa Perto da linha do meio Campo Galdino Está perto Para receber Já tapeta mais à frente Bola lançada Chega para ele A zaga Tira Começa a se proteger A equipe do The Stronger Não deixa para passar Esse daí foi o Adrian Que tirou Bola na frente O Fernandes não conseguiu pegar Agora contra a golpe Dominou pela esquerda Conseguiu fazer o passe Mais à frente No mano a mano Melhor para o zagueiro Da equipe do Grêmio Que cortou Ainda recupera Luciano Urginho Já fez o passe Na frente Tabelinha para receber De novo Na entrada de grande área Ortega tentava receber Correu E o Max fez a proteção Para ganhar o lateral JP O início do segundo tempo Ele não lembra muito O início da etapa Do primeiro tempo A gente viu Um primeiro tempo O The Stronger Se lançando à frente Tentando abrir o placar Logo cedo Agora a gente vê Um início do segundo tempo Em que o Grêmio Muito pela necessidade Também O Grêmio Tenta sufocar um pouco A equipe do The Stronger Com a posse Chegando ao campo de ataque Ficando no campo de ataque Agora os cinco minutos O Libertadores está só começando Para ativar E você também Ser chamado Quando a gente entrar Em transmissão aqui Vamos Até a final Da Libertadores Trazendo todas as emoções Da maior Competição Da América do Sul Para você Ramalho Tenta ficar com a bola Leva um chapéuzinho Do Duqueiroz Domina no peito E deixa na direita Aí A bola foi tirada Um pouco Forte demais Fica de graça Para o goleirão Olha aí A bola foi rasteira agora E não quis jogar vôlei Não ele A bola vai mandar A bola na frente Pelo lado direito Agora tenta ficar Com a posse de bola A equipe do The Stronger Com o Luciano Cruzamento A bola pegou Na marcação Vai saindo de mansinho Lateral O campo de ataque Clédson Silva Lateral Lateral para a equipe Do The Stronger Já cobrado Lá pelo lado Direito de ataque Beleza então Aí Pintou para fazer O cruzamento Lado direito Chegou para o Lezaga Para cortar mais um Lateral De novo Seis minutinhos A equipe do Grêmio Também não deixa passar Em JP Pois é Vai tentando se fechar Da melhor forma possível É bem verdade Que o The Stronger Não se expõe tanto Vai chegando ao ataque Pela primeira vez No segundo tempo Beleza então Aí a bola vai ficar De novo Um pouco mais atrás Lançamento Na grande área Passa Por todo mundo É só Tiro de meta Para ser cobrado Pelo goleiro Marque Pois não O JP Pois é É um The Stronger Que não se expõe Tanto assim Até fica no campo De ataque Até consegue Agora Ficar um pouco mais Na linha de frente Mas não se expõe Olha aí Vem pelo campo de ataque Entrou o Max Cruzou Na pequena área Não toca Na bola Passa Por todo mundo Olha o goleiro Onde está Na bandeira de escanteio Para colocar para fora Que perigo Passou o sufoco Agora a equipe do Grêmio De novo Hein Cletson É No cruzamento A sorte É que tinha o Fábio Ali na marcação E na sequência Que passe Errado Do Marquezine Mandou a bola Para a lateral O goleiro da equipe Do Grêmio Bola com posse Do The Stronger Beleza Da grande área A chance Bateu Pegou o goleiro Agora ele encaixou E que bomba Do Galdino JP E é no canto direito Do goleiro Viscarra Essa foi a finalização Até mais difícil Do que as anteriores Do canto Forte Ele foi lá E conseguiu encaixar E agora tem um ponto Do Viscarra Que a gente não pode criticar A reposição Com os pés dele É sempre muito boa Um passe longo Um passe curto Do Viscarra Ele consegue Sempre acertar o alvo E agora encaixou Muito bem Foi bem agora O goleirão O goleirão Da equipe Do The Stronger Na defesa O Galdino Na verdade Viu que O goleiro Estava dando vacilo E tentou arriscar Né Clédio É arriscou E tem que arriscar Realmente De fora da área Conseguiu um chute Muito bom Melhor ainda Foi a defesa Do goleiro Viscarra Caindo ali Do lado direito Segurando Sem deixar Rebote O Grêmio faz Um segundo tempo Melhor né Do que jogou Na primeira etapa Beleza então Vai ser virada Para o outro lado Pelo meio direito Tenta trabalhar A equipe do Grêmio Esticada demais Na grama Escorregando Recuada Para o goleirão Ainda fora da grande área Ele não pode pegar Com a mão Bim Aqui de chutão Manda na esquerda Chega O toque Para atirar Ainda assim Briga para o Elo Max Ajeita de cabeça Para na frente Para o Luciano Que faz o passe Um pouco mais adiantado Pelo meio direito A bola volta no Max De novo Luciano Para o Fernandes A marcação tirou Antes do Queiroz Recupera essa passe De bola Agora soltou Na esquerda Totalmente errado A marcação contou Agora vem Na meia direita Partiu do Queiroz Conseguiu se recuperar Perdeu a bola E recuperou Também JP Um jogo Um jogo de Um jogo de muita correria Um jogo muito De intensidade Mas um jogo Muito pouco pensado Pobre no sentido Criativo As duas equipes Tem muitas limitações Do Grêmio Dá até para entender O Grêmio Praticamente todo Reserva Mas o The Strongest É Essa tentativa Agora não foi legal Do Galdino Fez o Limpou ali E soltou a bomba De fora da área Mas essa ela passou Muito alta Ali sobre o gol Do goleiro Fiscarra Da equipe Do The Strongest Que vai agora Contra-atacando A equipe brasileira Beleza Então a bomba Vai ficar no meio Domina Olha o toque Tentou o drible De copa Bola ia para a canhota Terminou caindo aqui Para o campo de defesa Bola sai pela linha lateral Direto para fora Posse de bola Da equipe Do The Strongest Que joga Com o Adrian Adrian No meio campo Ele vai virar Bola de um lado Para o outro Até chegar no Diego O Diego faz o passo Um pouco mais à frente Agora o Ursinho O Luciano Recebe um pouco mais à frente E o Max A bola trabalhada Um pouco mais atrás Perto do meio campo Jingô Lançou na grande área Forte demais A prova vai saindo Direto para fora O lançamento Totalmente errado JP E tem gol de brasileiro Lá na Comembol Sul-Americana 3x1 Para o Atlético Paranaense Fora de casa Vai conseguindo Na estreia Três primeiros pontos Lá no Paraguai Diante do esportivo Ameliano Williams Martins Beleza então É 3x1 Fora de casa Só no primeiro tempo Só no primeiro tempo E o Não começou o segundo Não lá já Nada Finalzinho do primeiro tempo Finalzinho do primeiro Então E o Grêmio aqui Fora de casa Não vai levando A mesma sorte Ou a mesma Não está tendo A mesma competência Do Atlético Paranaense Vamos dizer assim O brasileiro Vencendo Você sabe depois Você sabe depois Você informa aí JP Do Internacional 0x0 Com ela JP Vem lutar Por baixo O corte aconteceu JP caiu Ali Tentando o carro Vai uma falta Aí o juiz não caiu Na dele Falta para o goleirão Ele dá chutão para frente Agora vem para a minha direita Procura o câmbio de ataque Recupera a equipe do Grêmio Tocou no meio Duqueiroz De fora da grande área Tentou calibrar para bater Antes disso A zaga chegou Cortou Teve ali Uma passagem de nível Lançamento à frente Agora na velocidade Para o lado esquerdo Desce a equipe do Destrong Vem tocar Aqui Prelo lado esquerdo Arrascaita Dominou Clariou Tocou no corredor central Vem ali É trabalhada com Ortega Ortega deixou para o Triveiro Entrou na grande área Perdeu o ângulo Na hora de cruzar A bola ainda pegou Na marcação Mas voltou no Triveiro É só tiro de meta A meta Clédson Silva Marcação forte Do Gustavo Martins Ali né Em cima Do jogador Triveiro O assistente Número 2 O Eduardo Brits Ainda chegou A apontar ali Para o escanteio Mas o Juan Benítez A parte da partida Confirmou Tiro de meta Em favor da equipe Do Grêmio Beleza então Beleza então É tiro de meta Para ser cobrado E a galera Vai ficando feliz O torcedor Do The Strongest Com essa primeira vitória Por enquanto Mas o Grêmio Ainda está correndo atrás Terminou Primeiro tempo Lá no Paraguai Vai vencendo 3x1 Um Atlético Paranaense Fora de casa Beleza então A prova vai ser recuada Um pouco mais atrás Com o goleirão Da equipe do Grêmio Ele solta a bola Na esquerda Vai jogar ali Com o Wesley Gira bonito Para cima Numa cação Tenta fazer o toque Para o Fernandes Que chegava Mas teve o toque Providencial A bola sai para o lateral 15 minutinhos Galera 15 minutinhos Está parecendo Que já tem Umas duas horas Nesse segundo tempo Né Clédson Aí a bola vai ser Tocada na frente E vem o Grêmio Pela direita Olha a avançada Ali do Fábio Cruzou na grande área Tira a zaga Não vale mais nada Porque foi falta De ataque Clédson Foi falta Na hora do cruzamento O jogador do Grêmio Na disputa Acabou empurrando Né Era o O JP Galvão Né Acabou empurrando E começou Uma confusão Por ali Jogadores Tomando satisfação Ali com o JP Galvão O Apo está ali Tentando controlar E o JP Está se explicando Ali Olha Eu só dei um empurrãozinho E tal Um lance de jogo É porque o jogador Na verdade Do The Strong Já estava no ar Quando recebeu O empurrão Ali do JP Galvão Mas já tudo bem Com ele Só bate boca De quem Não está fazendo isso Porque não sabe jogar bola Beleza então Tiro de meta Goleirão No estilo Ali também Ele tem né É rapaz O uniforme rosa Ali com o preto Uma combinação Até legal Rosa com o preto E aquele cachecol O cara jogando de cachecol Parece que vai viajar Né JP É né O uniforme É o clube que proporciona Para ele Agora o cachecol ali Você Está num padrão Né Beleza No Brasil No Brasil é diferente O Javi goleiro Com o boné Por causa do sol Lá é o cachecol Por causa do frio Vem aí Pelo lado esquerdo O Fernandes Vai ao fundo Cruzamento A zaga atrapalhou Mas foi o próprio Fernandes Que se mandou Ih rapaz Ele caiu ali Naquela pista De atletismo E parece que se ralou Todinho Mas ele já tinha Feito o cruzamento Agora já estava fora JP Tem mudança Tá Duas mudanças Do lado do The Strongers Deixa eu buscar aqui A confirmação Ele antes Pra passar pra você Ô JP Antes de você Confirmar O Corinthians Também está jogando Zero a zero Viu Contra o Haas Assim como Informou aí O Cláudio Roberto No Valeu No nosso chat Então tem um brasileiro Jogando também Tá no intervalo lá O Corinthians Pois não Então alterações JP Isso Tá saindo o Ortega E o Ramalho Ortega com a 10 E 18 Ramalho Pra entrada Do Amoroso Com a 7 E do Cuejar Com a número Só aqui a numeração 16 16 do Cuejar Do Vitor Cuejar Beleza então Amoroso Rapaz Hoje já teve Rivaldo Hoje já teve Beckham Aí vem agora O Amoroso Que não é no mesmo nível De Rivaldo e Beckham Mas tem a sua história Tem a sua história No futebol brasileiro O Amoroso Campeão mundial Com São Paulo Então Aí vem também O Amoroso Na equipe E o Grêmio Também muda Viu Saiu Wesley Coxa Com a 51 Entrou Zé Guilherme Com a 46 Saiu Nathan Com a 14 Entrou Sharon Com a 50 Beleza então 50 é a camisa Do Repete o nome Do rapaz Sharon B-H-E-R-O-N Beleza então Sharon Quase Xerox Quase Faltou um X Gostou dessa daí JP Não teve trocadilho não JP E o Dei Strong Vai fazendo essa situação Ele conseguiu corrigir Aquela situação do Nathan Fernandes Lá pelo lado esquerdo Tirando o lateral Que estava amarelado E colocando um zagueiro Para marcar o atacante Do Grêmio E agora Ele tira Um meia Para colocar um volante Parece que está conformado Com um a zero É É um perigo E é bom para o Grêmio isso Olha o Grêmio Vem aí De cruzamento da esquerda A zaga Para tirar A bola era para o JP Galvão Mas o Diego Estava pronto Ele tirou E o Guilherme Já vai se posicionando Na esquerda Para fazer a cobrança O Grêmio Está tentando correr Atrás do empate Lado esquerdo Vem bola Para a grande área Aí o Guilherme O Guilherme Está chegando Uma coragem Entrou agora Está frio Estava com frio Já no banco Está frio ainda No jogo Vai lá Cobrar o lateral Cobrou Bola para o Duqueiroz Na meia esquerda Ele faz o passe na frente Agora pode acontecer Invasão de grande área Conseguiu Não Tentava fazer o cruzamento Pela meia esquerda Não deu certo não Agora o Duqueiroz Rouba de novo Para a equipe do Grêmio Trabalha para o lado esquerdo Bola tocada Perto da linha lateral Lado esquerdo No setor de ataque Trabalha a equipe do Grêmio Volta para um pouco mais atrás A bola vai ficar na zaga Na zaga tocada Com o Natan Natan ele parte Com ela dominada Outra passa ali Divisão do gramado Volta a bola para a quarta zaga A bola vai ficar na esquerda De novo Passa do meio campo A bola vai na esquerda Lançamento Para o Duqueiroz Duqueiroz toca curtinho Vem para o passe curto Quase toca errado Chega para o Lirucinho Fazendo a ronda Mas não consegue roubar a bola 1 a 0 no segundo tempo 20 minutinhos Galera quase metade Desse primeiro tempo Fábio Capitão Tem a posse de bola Recua Volta para o campo de defesa E agora o Grêmio parece que está ganhando Tocando essa bola No campo de defesa O Clédson É Toca a bola para um lado Para o outro No seu campo de defesa E o Tocando só observa Porque aí o tempo vai passando Ele está longe da sua meta E vai se segurando com essa vitória A equipe boliviana Beleza E o Galdino recua ela lá na quarta zaga Sai jogando a equipe do Grêmio mais uma vez Parte com ela dominada Chega para o Luciano do Sino Tentando ficar com ela Mas o Grêmio joga A bola um pouco mais à frente Vem trabalhar com o Dodi Dodi de Vira Bola para o Duqueiroz Faz o lançamento Nas costas da marcação A bola cai na meia direita com o Fábio Ele vem trabalhar pelo corredor central Deixou para o Galdino Galdino tentou se arrumar Para tentar bater JP Galvão Chegava perto Mas a zaga cortou Duqueiroz recuperou Para a equipe do Grêmio Agora que tem chance Para a batida de fora da grande área Estava longe demais O Fábio apareceu por aqui Para receber a bola Não deu certo Roubada de bola no meio do caminho Mandou o Arrascaita Já para o Trivério Ele domina a equipe do lado esquerdo Parte com ela dominada Tem três na marcação Vai jogar a bola de novo Para o corredor central Trabalha ela Vem na marcha lenta A equipe do The Strongest Para o lado esquerdo Virada de jogo Bola toda errada Ainda deu certo Porque se esforçou demais Para não sair Esse daí é Max Deixa para o Luciano Ao touro do gol No primeiro tempo Faz o lançamento Um pouco mais à frente A tabelinha E ia acontecendo Mas a defensiva do Grêmio Cortou providencialmente Ainda de novo Conseguiu a jogadinha Pela direita Cruzamento totalmente errado Para agradecer a defensiva do Grêmio Rambada do Max Vem The Strongest De novo cruzamento Na grande era Fábio tocou nela Por último Na bola prensada Eu acho que foi escanteio Mas o juiz parece que vai dar tiro de meta Reclama muito por ali O Raskaita E aí Clédson? É não Acho que foi tiro de meta Parece que desviou no Fábio Mesmo por ali O Raskaita ficou chateado Mas o árbitro assinalou ali Tiro de meta Tiro de meta já cobrado É rapaz E eu também achei que foi escanteio Escanteio O juiz marcou Tiro de meta 1 a 0 A equipe do The Strongest Vai vencendo Marquezinha O goleirão Ele pela pequena área Está chutando para frente Agora busca o câmbio Ataque Casinha de cabeça aconteceu Não tinha ninguém lá Para ficar com ela O Galdinho Veio para a disputa Ele podia ter se adiantado Para fazer a proteção Para vai cair Num lado direito Chega para jogar também O Daniel do outro lado A prova vai voltar um pouco Mas ele traz como o Adriano O Adriano recua Para o goleirão Marca penal Ele dá chutão Se livra da bola Como pode Chuta para onde o nariz Aponta Na sequência Veio a casquinha Aí vai ficar jogando De um lado para o outro Diga É um jogo muito abaixo Do esperado Para uma Libertadores Principalmente pelo peso Das duas equipes Principalmente do lado do Grêmio Apesar de todas as mudanças De ser um time alternativo Mas é um jogo Sem Muito brilho Um jogo Muito pelo contrário É um jogo Muito discreto As duas equipes Até tentam Em alguma aceleração Poucas jogadas individuais O que poderia ser A solução Para o lado do Grêmio E a gente vai acompanhando Um jogo bem morno Viu, William Mas olha o Grêmio Virada pela direita Fábio dominou Levantou a cabeça Pensou em fazer o cruzamento Preferiu encostar aqui Para o Duqueiroz Devolve a bola para o Fábio Trouxe para a canhota Cruzou Na grande área JP apareceu para ele Subiu Não conseguiu pegar Agora Trivério Vem no contra-golpe Guilherme Vem para cima dele Faz a marcação Empurra e faz a falta Falta no Guilherme Falta no Trivério É só Falta e bola parada No campo defensivo A equipe do The Strongest Tem a posse de bola Quase 25 minutos Galera 1x0 ainda Gol marcado No primeiro tempo E vai ganhando A corrida contra o tempo O time boliviano Né, Clédson? Vai E quem decepciona mais Na noite de hoje É o The Strongest Que está jogando em casa Deveria estar se aproveitando Do fator É, é, é Da questão da Não é o nome Fugiu agora Da altitude É, está jogando Diante do seu torcedor Está jogando Contra uma equipe Que veio com jogadores Reservas e jogadores Da base Para mim quem decepciona São os bolivianos Pinto cruzamento Vem The Strongest De novo o Trivério Errou a cabeçada Sobra ali para o Luciano Tira a zaga Na sequência Teve o carrinho E foi falta JP E assim É um jogo bem Previsível do The Strongest Tenta explorar demais O jogo aéreo São raros momentos Que o The Strongest Vai pelo corredor central Tentando aproximações O gol saiu A partir de uma jogada aérea Os lances perigosos Do The Strongest Saíram a partir De jogadas aéreas E é sempre Uma insistência Muito grande A partir disso Poderia explorar Outras alternativas Também O Williams Aproveitando que o jogo Está parado Um abraço Para o Claudio Roberto Para o Bruno Henrique Para a Maria Araújo Também está aqui Na nossa transmissão No nosso chat Também participando aqui O Germano Melo A Amanda também Todo mundo que está aqui Acompanhando Deixa aqui o seu recado Se você é torcedor do Grêmio Está decepcionado com a estreia Deixa aqui Olha o The Strongest Pela entrada de Grandiana Perto da meia lua Bateu Explode na marcação Explode na zaga Ainda briga Pelo bico de Grandiana Equipe do The Strongest Tem a posse de bola Clareou para a perna direita Caiu É falta Falta no bico de Grandiana Ali pelo lado esquerdo Perigosa Hein Clédson Essa é E foi o Dodd O Dodd Acabou derrubando Deixa eu ver quem foi Foi o camisa De número 11 O Trivério Acabou derrubando O jogador da equipe Boliviana Na entrada da área No bico Quase no bico Ali da Grandiária Do lado esquerdo Lance Que vai levar muito perigo Contra o gol do goleiro Marquezinho Beleza então Vem o levantamento Para dentro de Grandiária Galera Para dentro de Grandiária Agora vai tentar A equipe do The Strongest Fazer o seu segundo O sino na bola Número 8 O sino Vai ali para a cobrança É uma falta Que tanto dá para arriscar direto Como também dá para o cruzamento Eu fico imaginando Os jogadores do The Strongest No treinamento Com aquele goleiro ali Eles vão ganhar uma confiança a mais Né, William Verdade, né Então pode ser que Tenha o sino A cobrança Direto dali mesmo Né Três homens na barreira do Grêmio Pois é Ele já fez o primeiro Quer fazer o segundo Ou vai cruzar Será que vai mandar direto Vem aí o Trivério Para mandar dentro da Grandiária Para bater direto 1x0 Para a equipe do The Strongest O sino bateu direto Na trave Tem rebate Cruzamento de novo Toque de cabeça O Trivério estava posicionado Só desviou de cabeça E balança a rede Olha o The Strongest Na frente 2x0 no placar Cletson Primeiro a cobrança da falta Né Do sino Buscando o ângulo esquerdo Do goleiro Marquezine Que fez um defesaço A bola explodiu No travessão E sobrou Para o Amoroso E o Amoroso Cruzou ali Na pequena área E o Trivério Livre de marcação Mais um gol De cabeça Onde o atacante Tem que se abaixar Para alcançar a bola Lá do direito Do goleiro Marquezine O Vá está checando O gol ainda O Vá está checando Esse segundo gol Condição irregular Ou não É rapaz Eu acho que não Eu acho que tinha ali Um pico Das cortes Eu não sei Parece que está Atrás da linha da bola Viu Cletson A linha está sendo Traçada na bola É verdade E vamos observar Aqui qual vai ser A decisão Mas O jogo aéreo O jogo aéreo Do The Strongest Insistindo nisso Insistindo nessa alternativa Da jogada aérea E agora Funcionando muito Também por ponto De erro De posicionamento O Trivério Ele estava entre Três zagueiros Entre três defensores Não só zagueiros O Grêmio está com dois zagueiros Mas estava entre Dois zagueiros E o Fábio E mesmo assim Ele teve que Como o Cletson Descreveu muito bem Ele teve que se abaixar Para finalizar de cabeça Na entrada da pequena área Deve ser confirmado O gol do Do The Strongest Estava atrás da linha da bola 2x0 Um resultado que dá Ainda mais tranquilidade Para a equipe Da casa Encaminhar esses três pontos E que nem fez Tanto esforço Assim Porque o The Strongest Estava por ali Deixando o tempo passar Mas apareceu A oportunidade Então fez o 2x0 Cletson Silva Gol confirmado Gol confirmado Deixa eu ver aqui As As substituições Na equipe do Grêmio O Renato Gaúcho Vai fazendo Umas duas Deixa eu só atualizar Aqui Para passar para você Viu Viu William Segura aí um pouco Beleza Eu já estou vendo O Galdino Ali saindo O Galdino Que ainda tentou Se esforçou Ele foi um dos únicos Que arriscou Fora da área Saiu o Natan Fernandes Também com a 32 E saiu o Galdino Com a camisa De número 13 Deixa eu só confirmar Para você Agora A numeração Dos que entraram Aqui É o Lucas Bessosi Com a 22 E o Riquelme Com a 59 Muito bem Riquelme Pois é Riquelme Entrando aí E o Lucas Também Para mudar alguma coisa Na equipe do Grêmio Já está bem Mudando o que? Qual é a expectativa Do Renato Gaúcho Para fazer essa alteração aí? É muito para dar tempo A esses jogadores A gente olha Riquelme É um jogador De meio de campo No lugar do Natan Fernandes Que é um atacante de lado Estava atuando ali Pela ponta esquerda E a entrada do Do Perdão Foi Do Bezosi De um atacante No lugar do outro Do Lucas Bessosi No lugar do Galdino Então Em teoria Acredito que O Riquelme Ele também deve Compor essa linha de frente Ou jogar Um pouco mais Atrás No meio Mas São mudanças Que não tem Grande impacto Na estrutura Do Grêmio E é muito mais Para dar tempo A esses jovens atletas Beleza então Bola tocada aqui Na canhota Trabalha a equipe do Grêmio No seu campo defensivo Tenta colocar Um pouco mais à frente Agora vai ser Trabalhada aqui Com o Dodi Do Queiroz Está pedindo Ele prefere Lançamento na frente E era para o Riquelme Bola foi forte demais A saca tirou Chegou para ali A bola pelo alto Briga pela marcação Max Resolve ficar com ela Para a equipe do Do Strong Era o Luciano Sino Na verdade E terminou Colocando a bola Direto para fora De graça Galera 31 minutos Quase 32 O Grêmio toca a bola No seu campo Defensivo 2 a 0 Aí ficou mais difícil O Grêmio tentou acordar Ainda nesse segundo tempo Mas acabou levando esse banho de água fria O JP Exatamente O Grêmio ele acorda Num segundo tempo Muito também Diante de um The Strongest Que estava acreditando muito Que 1 a 0 Seria o suficiente O The Strongest Também na reta final Agora nos últimos minutos Termina crescendo Um pouco mais As mudanças do Grêmio Não surtiram lá Grande efeito As primeiras mudanças E o The Strongest Mesmo sem tanto esforço Conseguiu uma bola parada E a partir dessa bola parada Na sequência Foi lá e conseguiu O segundo gol É um jogo Muito de Entender Para a torcida do Grêmio Qual foi a prioridade Do Renato A prioridade não foi A Libertadores Nesse primeiro momento E para o lado Do The Strongest Contou muito com a sorte Se é o Grêmio O titular Era um Grêmio Que iria Muito provavelmente Conquistar os 3 pontos Com alguma tranquilidade Beleza Lançamento um pouco Na frente Pediu a derrubada Ali o JP Pediu a falta Nada E o Luciano Faz o lançamento Na meia direita A parte em velocidade Com a bola dominada Maratins O baixo Fez o carrinho Colocou direto Para o lateral Já vai para Cobrar com pressa Olha com pressa Ganhando de 2 a 0 Ainda tem muita pressa A equipe do The Strongest Max Dominou Deixa a bola Para o Luciano Volta para a meia direita Ainda perto do meio Campo Grande Segura central Quem recebe agora É o Adrian Dentro do grande Círculo de Vira Para o outro lado Para cair Na canhota Na canhota A bola vai sendo trabalhada Aparece por ali O Arrascaita A bola volta De novo Para o campo defensivo Parte para o campo De ataque Com a hora dominada Faz o passe Em lançamento Um pouco mais a frente Rente ali A lateral Do direito Tentou fazer o cruzamento O Martins Estava ligado Tiro para o lateral Mais uma vez E daqui a pouco Outra alteração Na equipe do Do The Strongest O Clédson Silva É Está vindo a alteração Ali do The Strongest Daqui a pouquinho A gente confirma Esse zagueiro Do Grêmio Gustavo Martins Ele é muito bom Na hora da disputa De bola Mas Falha demais Na marcação Quando é Para Olha E vem Um Arrascaita Perna esquerda Girou Bateu Para fora No cruzamento Da direita Para a esquerda Ele recebeu Perto da pequena área Teve tempo De girar Ninguém marcou Ele girou E bateu Só que errou Um chute Tiro de meta Continue aí Clédson E estava chegando Livre o Triveiro Por ali Ele acabou Mandando Para a linha De fundo E perdendo Essa chance Então Quando é para Marcar Sem a bola Aí a gente Vê a deficiência Do sistema Defensivo Da equipe Do Grêmio Os dois gols De cabeça Com jogadores Livres De marcação Deixa eu confirmar Está saindo Ele O Arrascaita Desperdiçou Essa chance E está indo Embora Agora Para a entrada Do Sotomaior Sotomaior Tem a número 26 Beleza Então Sotomaior Entrando No lugar Do Arrascaita E lançamento Na frente Vinha o JP Tentou girar Para cima Da marcação Não conseguiu Recuar Está lá Para o goleirão Sai jogando Olha o vacilo Do goleiro Tira O Vizcarra Deu vacilo E veio O Xeron Chegou por ali Para disputar A bola Depois de Recuada Só que foi Para fora O goleiro Foi adiantar Escorregou JP Esse goleiro Ele gosta De uma emoção Ele gosta De uma emoção Não passa Muita segurança No sentido De defender No sentido Realmente Com as mãos Não encaixou Nenhuma bola Não encaixou Nenhuma bola E com os pés Ele até Consegue ter Bons passes Ele consegue Até fazer Alguns bons passes Mas agora Ele domina A bola E praticamente Espera o jogador Do Grêmio Chegar Para incomodar O Xeron Chegou ali Para incomodar Quase que o Grêmio Encontrava O golzinho Ali Quase que Seria o gol Para reduzir A diferença E quem sabe Colocar fogo No jogo Aproveitando Que o jogo Está paralisado Para atendimento Lá do Xeron Mandar um abraço Para a Amanda Também para o Germano O Everton Silva Também está aqui Na nossa transmissão Falando que é Para colocar Sem no Grêmio Que ele vira Acho difícil Tá O Everton Acho difícil Pelo que vem Apresentando Pelo que apresentou Até agora É faltando É faltando 10 minutos E o Xeron vai sair Eu acho Viu Machucou Entrou no segundo tempo E a última mudança Do Grêmio Ele recebe o contato Depois que ele trava A bola Ele recebe o contato E termina sentindo Bastante Um acidente de trabalho Mas não vai dar E está chorando Agora Verdade E vem mais uma mudança De bola Que foi tiro de meta Para o goleirão Guilhermo Vizcarra O cara gosta De emoção Ele vê que o jogo Está um pouco Morno Ele vai lá E dá um pouco De emoção Agora Construiu Com uma certa Tranquilidade E essa vitória E o The Strong Né O Clédson É Mas Mais diante Da fragilidade Da equipe do Grêmio Do que pelos seus próprios Méritos Né A gente vai Você vai ver A diferença absurda Quando essas equipes Se enfrentarem Aqui no Brasil Sim É verdade Porque Provavelmente Já vai ser Com a equipe titular Né Do Grêmio Agora vai ser tocado Aqui no meio Olha o contra-golpe O Grêmio Romba a bola Na velocidade Dá de trás A bola Para o meio O JP Está pedindo Ai Não deu certo Não Romba a bola Desce pela direita Da equipe do The Strong Não Bico de Grandiário Passa para o meio Perto da meia luta E velho Ajeitou para bater Afasta a zaga Dodi Estava ligado Já fez o giro Para cima Na marcação Soltou aqui na direita Vai sair jogando Ainda para Pensa Faz uma boa jogada Para o Lili O Riquelme Vira a bola E devolve Para o Duqueiroz Ele não conseguiu Dominar A bola passou Caiu na canhota Caiu na esquerda Para marcar A bola vai voltar O Luciano O sino Também está na marcação Bola volta para o Duqueiroz Duqueiroz Deixa dentro do meio O campo com o Dodi Ele pensou em virar Para a direita Devolveu para o Duqueiroz Ela vai Com ela dominada Manda a bola na frente Agora vem pela canhota Trabalhando A equipe do Grêmio Na velocidade Com 12 Na marcação Trouxe para a próxima Do Bico de Grandiário Chata Peta na meia lua Parado pedindo A bola pode ser lançada Pode ser de cruzamento Ninguém cruzou Volta tudo de novo No campo defensivo Quer trabalhar Com a bola no chão A equipe do Grêmio Virada da esquerda Para a direita Já passa para o Gama de Ataque Pode fazer o lançamento Preferir o toque Para o Fábio Fábio cai aqui pela direita Perto da linha lateral Fazer o passo Um pouco mais à frente Agora para a passagem Do Riquelme E no corpo a corpo Termina perdendo Menor para a equipe Do The Strongest Que está saindo Jogando JP É The Strongest Agora marca um pouco Mais baixo As linhas baixas Diante de um Grêmio Que tenta encontrar Alternativas Para passar Mas um Grêmio Sem muita força De reação Ainda o Ronald Não entrou O Ronald ainda está ali Próximo a campo Esperando a autorização Beleza então E pelo lado esquerdo É o trabalho feito Pela equipe tricolor Desce Na velocidade Deixou o espaço Deixou agora Para o Duqueiroz Perdeu Agora tenta o contra-golpe Max Ajeitou com carinho Deixou na direita Partiu na dominada Luciano Ursinho Ele já fez o primeiro gol E fez o passe na frente Agora perto da linha lateral Para o lado direito Existe a equipe do The Strongest De novo Max aparece por aqui Faz a tabelinha também Prende bola Equipe do The Strongest Agora traz para o meio campo Para o ataque com o Adrian Meio campo Ele toca para um pouco mais A frente agora Vem jogar do outro lado Aparece ali também Para jogar o Daniel De novo Volta para um pouco mais atrás Com o Adrian Adrian recebe perto da meia lua Gira para o outro lado De pé em pé Vai trocando passas A prova vai ficar No Adrian de novo O JP chega para ali Para tentar esboçar Uma reação Para tentar fazer a marcação O Ursinho fica com a pasta de bola E colocou na roda Agora hein O The Strongest Toca a bola Parece que está brincando De bobinho hein O Clédson É vai gastando o tempo né Administrando aí Essa vantagem que tem E pelo amor de Deus É rapaz O Renato Gaúcha Que está chateado por ali Agora sim Foi autorizada a entrada Do Ronald No lugar Do Sharon né O Grêmio passou aí Quase 5 minutos né Com um jogador A menos Em campo Beleza então 41 minutos galera 2x0 Para a equipe do The Strongest Que sai jogando Pela pequena área ali É defesa do Grêmio Manda a bola na frente Para o JP JP não conseguiu Ficar com ela JP Galvão Adrian Domina lá no peito Coloca no chão Tenta ultrapassar A linha divisão do gramado Matou no peito Conseguiu uma boa jogada No meio Ali para o Luciano A bola foi forte Mas deixou passar Estava ligado ali O Guilherme Só fez a proteção E deixou para ganhar O tiro de meta Tem outra alteração Só que dessa vez É do time boliviano O Clédson É Está saindo o grande Trivério Camisa de número 11 E a entrada é do Bruno Miranda Deixa eu só confirmar O número Do Bruno Miranda 22 22 Bruno Miranda No lugar do Trivério Beleza então Última alteração Também né Da equipe do Do The Strongest Última alteração Com 42 minutinhos Vai jogar aí Três minutos Mais os acréscimos O Bruno Miranda Entrando com a camisa 22 Já cobrou rapidinho A equipe do Grêmio Tem a posse de bola Vai jogar Para o campo de defesa Abre a equipe da minha direita Trabalha Lançamento à frente Muito forte Aí o goleirão Encaixou essa daí Tranquilamente Não tinha ninguém por perto Adriano Para dar a saída de jogada Para a equipe da Boliviana Diga É o Bruno Miranda Que é boliviano É de Santa Cruz De La Sierra Naturalidade E que já passou No futebol brasileiro Já estou pelo Guarani Recentemente 2022 Beleza então Bruno Miranda Boliviano Com nome de brasileiro Bem tradicional Bruno Miranda Vila Gomes Beleza então Beleza então Olha aí O Ursino Continua em campo Ele que fez o primeiro gol Alô torcedor Para você que se liga Com a gente É a Libertadores E é só a primeira rodada Tem calma aí Que ainda temos Muito futebol Na rede Então se inscreve No canal Diga Ele foi escolhido Pela organização O melhor jogador Em campo O Ursino O Ursino Muito bem O Ursino O melhor jogador Em campo Então escolhido Pela galera aí Uma galera que votou E daqui a pouco O JP vai dizer também Quem ele achou melhor Em campo E o Clédson também Porque vem cruzamento Pelo lado direito Vem aí O toque para trás Tira Ronald Tem rebote Batida Para fora Passa por cima Do travessão Falou nele O sino Tentou de novo O JP Eu acho que Tecnicamente Foi o cara que Terminou sobrando No jogo Fez uma boa atuação Realmente Teve destaque No segundo gol Do The Strongest A jogada Começa a partir De uma belíssima Batida de falta dele Que depois ainda Encontra a trave Acho que foi um dos Grandes destaques Do jogo sim Beleza então E você Clédson Foi ele mesmo O melhor da partida Ou teve outro Não Foi ele mesmo A gente teve também Uma missão honrosa Para o Trivério Sempre buscando As finalizações Até que foi Contemplado Com um gol Mas o destaque Para mim É o sino Beleza então 44 minutinhos Toca na quarta zaga Aposta de bola Da equipe do Grêmio Virou para a canhota Pertinho da linha lateral Mais 4 minutos Mais 4 minutos Galera Vamos até 49 Vamos até 49 Nesse segundo tempo O Grêmio Vai tocando bola Com o Fábio Pelo lado direito Ele tenta subir A marcação Toca a bola Faz a tabelinha Riquelme chega Para também ajudar Perto da linha lateral Ele parte para cima Da marcação Faz a proteção Toca a bola no meio Grande Círculo central Trabalha a bola Toca na esquerda Vem aí o cruzamento Pode ser Do bico de grande área Max vem aqui Para ficar com ela Demorou demais Tocou para o Duqueiro As entradas de grande área Para a esquerda Bateu desviou Pegou o goleiro Guilhermo Vizcarra Para ficar com ela JP Encaixou hein Encaixou a bola Finalização no meio Do caminho Ainda teve o desvio E depois Teve ali A intervenção Do Vizcarra Encaixando a bola Com segurança Viu Ele Beleza então Vizcarra Agora daí Não foi com emoção Não hein Foi tranquilamente Para encaixar o goleirão Bola com o Adrian Adrian faz o lançamento Um pouco mais a frente A bola vai caindo Aqui pela canhota Demora demais Empurra hein Fez a falta Miranda Bruno Miranda Chegou por aqui E sentiu o ombro hein O jogador do Grêmio caiu Agora sentiu o ombro por ali Empurrou logo naquele lugar Onde o gramado Está bem encharcado Viu Clércio Aqui pela Meia esquerda Campo de ataque O Miranda está dizendo Que não fez nada Mas o Natan Sentiu por ali O ombro O Natan Camisa de número 36 E agora que eu estou vendo Que tem Tinha três Natan No Grêmio É o Natan Com o tio O Natan Com o TH E o outro Natan Com o TH Fernandes O Natan Fernandes Só dava o destaque É o Fernandes Mas tinham três mesmo É verdade Três Natans Então galera 46 minutinhos Bola está parada No meio campo Porque teve uma falta Para o Destrong Esse ali Do Queiroz Acabou participando Da lida dividida O juiz viu falta E a torcida Não está nem aí A torcida está feliz Da vida JP É e é uma falta Que o Cueja Vai ali para a cobrança É e vai bater direto Viu William Martins Pelo sinal É distante Mas dá para bater direto Dali viu Ou então vai tentar Um cruzamento Mas dá para bater direto Dali Beleza então Na meia esquerda Viu Na meia esquerda Parece que vem chuveirinho Está todo mundo Posicionado ali Perto da meia lua Vem aí Para lançar Dentro da grande área Olha aí O Cueja Levantou a face Da zaga A bola vai cair Para a esquerda Vai tentar Contra golpe rápido Da equipe do Grêmio O lançamento Um pouco mais à frente Dominou Girou para cima Na marcação Vem aí a tabelinha Com o Riquelme Não conseguiu ficar com ela No bate e rebate Perdeu Agora é destronga-se De novo Atrás do terceiro gol Aqui pelo bico de grande área No lado esquerdo Dominou Partiu para cima Na marcação Jingou Para lá Para cá Ficou marcado por dois Volta a bola um pouco mais atrás Corredor central Pode vir a batida De fora da grande área Demorou demais A bola vira na direita Max aparece Para receber também Ele manda a bola Estica na direita Olha o cruzamento Preferiu toque curtinho O Russinho Dominou Já fez o toque na frente Aí o Luciano É Para tocar Perto do bico de grande Era a marcação do Grêmio Não deixa a bola passar Diga Vou fazer um convite Para o pessoal Assim que terminar esse jogo Não saia daí A gente vai Rapidamente finalizar Aqui a nossa transmissão Leve rápido A expectativa Na verdade Finalizar de fato Um resumo rápido Do confronto E já migrar vocês Para o outro confronto Que está rolando lá na Sul-Americana Do Atlético Paranaense Jogando no Paraguai Vencendo por lá Beleza Toca no cubo de defesa Equipe do De Strongest Pela direita Manda a bola na frente agora Já está pertinho De terminar Tem posse de bola Equipe boliviana Prende bola no cubo de ataque Não deixa o Grêmio tocar a bola Faz ali a tabelinha Toca de um lado para o outro Vai ficando perto da linha lateral Max passa por ali Boa bola Na direita do sino Ia passando Mas a zaga cortou No meio do caminho O juiz não quer saber de mais nada Final De jogo O Grêmio Pede o seu primeiro compromisso Fora de casa Na Libertadores JP Pois é Final do confronto De Strongest 2x0 sobre o Grêmio O Grêmio pagou caro Pela escolha de utilizar Um time 100% alternativo Na estreia E o De Strongest Aproveitou disso Um jogo em que o De Strongest Foi melhor de fato Até se acomodou Com 1x0 Em muitos momentos Mas depois Conseguiu No segundo tempo Ampliar essa diferença 1x0 no primeiro Segundo gol No segundo Na etapa final De Strongest Começa muito bem A Libertadores De 2024 Fase de grupos Com os 3 pontos O Grêmio Agora vai focar Ainda mais Na final do campeonato Gaúcho E depois volta As atenções novamente Para Libertadores Clédson Sua última pontuação Para a gente já direcionar Para o Atlético Não é isso Espero que esse risco Tenha sido calculado Pelo Renato Perdeu uma oportunidade De pontuar Realmente No jogo de hoje Melhor Para o De Strongest Que larga Com essa vitória Dentro de casa E com dois golzinhos De saldo E aí William O Grêmio O Grêmio Foi lá Com o time Reserva Na verdade Abricou de ir Contitular Por causa da final Do Galchão Acabou Encontrando um time Que dava para vencer Mesmo com reserva Mas se atropelou Pelo caminho Em muitos momentos Da partida Claro Eu vi Uma luta Não faltou vontade Pelo lado do time Boliviano Mas é um time Que é limitado Dá para ver Que o Grêmio Colocando no titular Daria sim Para vencer Esse jogo Tomara que esses pontos Não façam falta No final Mas vamos esperar O desenrolar Da fase de grupos Aí JP A gente vai ficando Por aqui Agradecemos demais Toda a presença De vocês Nesse link Mas a gente Vai direcionar Vocês para um outro link Que está rolando Sul-Americana Entre Esportivo Ameliano 1 E Atlético Paranaense 3 Por enquanto Segue aqui No Na Rede Bora para lá E Atlético Paranaense 3